oficialmente as boas-vindas a cada um de vocês a mais um seminário do Ciclo LP FAPESP de Ciência e Inovação. Eu vou fazer essa pergunta que eu faço em todos os eventos. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Que legal. Eu pergunto se é a primeira vez porque eu quero que vocês voltem aqui. Então, se essa foi a primeira, por favor, continuem vindo a esta Casa de Leis, acesse a nossa página e lá vocês têm uma série de programações, sempre de maneira gratuita, sempre fornecendo diploma, principalmente para quem estuda, precisa de horas complementares, olha que beleza, esteja aqui conosco trabalhando seus processos formativos. O ILP, então, é um instituto de políticas públicas aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, que obviamente tem como função principal aprimorar o poder legislativo no Estado e bem como a democracia como um todo. E esse é um ciclo de... esse ciclo é uma parceria com a FAPESP para a realização de eventos de divulgação científica, dirigidos, então, à sociedade, a legisladores, gestores públicos e demais interessados, reforçando a importância da pesquisa como elemento central na produção de políticas públicas e também de legislação. Agradecimentos que são necessários a toda a equipe do ILP que trabalha arduamente para que isso aconteça, a FAPESP, grande parceira desse ciclo. A todos que assistem, não só aqui, mas assistem também em casa, através da TV Web, a TV Alesp, nossa parceira de todos os eventos, é um prazer contar com vocês. Hoje o evento fala sobre álcool, drogas e adolescência e compõe aqui à mesa o professor Carlos Américo Pacheco, professor Pacheco, diretor-presidente da FAPESP e o deputado estadual Rafael Zimbaldi, presidente da Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas, a quem eu gostaria de agradecer muito a presença e gostaria também de poder passar a palavra, dado que ele tem, enfim, um compromisso e, gentilmente, está aqui conosco na abertura desse evento. Bom, boa tarde a todos. Bom, primeiro dizer da alegria, gostaria de agradecer o convite, professor Vinícius, que é o nosso diretor do ILP, professor Pacheco, diretor da FAPESP, nós teremos aqui vários palestrantes, cumprimentar aqui os palestrantes, aqui o público que está presente, já antecipadamente, Vinícius, pedir desculpas aí da nossa retirada, mas justificando a nossa ausência, logo após aqui, nós teremos uma reunião com a secretária de desenvolvimento social, a doutora professora Célia Arnes, exatamente para tratar sobre o assunto da Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas. Mas não poderia deixar de estar aqui com vocês, parabenizando aí a nossa honra em receber esse convite da FAPESP e também do ILP, trazendo como tema álcool, drogas e adolescência. Bom, por quatro mandatos, contar rapidamente aqui um pouquinho da nossa história, por quatro mandatos vereador na cidade de Campinas e eleito deputado estadual pela primeira vez, pude, nesses 15 anos de vida pública, acompanhar a marginalização da vida dos nossos jovens, com alastramentos sem precedentes do uso de álcool e drogas. A minha preocupação é em conhecer de perto cada canto da minha cidade, a proximidade com as atividades do Instituto Padre Haroldo, em Campinas, e também a FEBRACT, a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e permitiram saber da gravidade do problema em nossos lares e nossas famílias. O álcool e as drogas assumem proporções graves, porque acontecem até mesmo no seio familiar, dentro de casa, onde os pais acabam permitindo, mesmo que inocentemente, que seus filhos iniciem o consumo de bebidas. Origina-se ali, na maioria das vezes, uma vida voltada para o alcoolismo. O avanço das drogas alcança todos os bairros, todas as esquinas e até mesmo dentro das escolas, locais que deveriam ser referência para a resistência de princípios e valores. Ainda no começo deste mês, coisa que, recentemente, nos assusta muito, eu recebi uma denúncia sobre uma escola pública, em Campinas, uma escola estadual, onde os professores já não conseguem mais ministrar aulas. Simplesmente porque os alunos se drogam em plena sala de aula. Enquanto os professores, heroicamente, tentam cumprir a sublime arte de ensinar, impotente a diretoria da escola veio me pedir ajuda para resolver tão preocupante problema, porque muitos pais já se mobilizam para tentar transferir seus filhos para as outras escolas. Jovens estão se suicidando. Pais, esposas, filhos estão sendo assassinados. Pessoas que poderiam estar trabalhando e cuidando de seus entes queridos trocam suas casas pelas ruas. Jovens que poderiam construir uma geração sadia estão trazendo para suas vidas danos irreversíveis de saúde, motivados pelo consumo de substâncias tóxicas. Só para se ter uma ideia da dimensão do problema que nós vivemos, que não é exclusivo do Brasil, a cada sete minutos, vejam só, a cada sete minutos, um jovem entre 10 e 19 anos de idade morre em algum lugar no mundo vítima de homicídio ou de alguma forma de conflito armado ou violência coletiva. América Latina, onde o álcool e as drogas proliferam de maneira mais abusiva, é uma região onde acontece maior número de homicídios não relacionados a conflito armado. Não se trata de um mero problema de segurança pública, onde traficantes montam estratégias diárias para aumentar a oferta desses produtos, marginalizando alguns e jogando outros na vala da fraqueza, da improdutividade, da melancólica passagem dos dias. O caos se instalou nas fronteiras, nos estados, nas nossas cidades, nos nossos bairros, ao lado e dentro das nossas casas. Quando se pensa que os nossos filhos estão dentro das escolas, no trabalho ou mesmo no lazer, estão sendo assediados para que troquem a dignidade da vida pela obscuridade. Não basta somente inscrever nos orçamentos dos municípios, do Estado ou do país, recursos para tratar dependentes. Não basta termos uma referenciada rede de comunidades terapêuticas que, felizmente, ainda oferecem um contraponto à situação que enfrentamos, se as políticas públicas existentes não conseguem vencer o mal da dependência. É imperativo buscar alternativas, aprofundar os estudos e descobrir as verdadeiras razões de tanto desperdício de vidas humanas. É preciso descobrir uma forma de criar uma cultura de vida dentro do Brasil que mude os hábitos das pessoas, das famílias e que puna com severidade aqueles que ousam instigar esses malefícios. Quero aqui enaltecer a preocupação da FAPESP e do Instituto do Legislativo Paulista de incluírem o tema álcool, drogas e adolescência no ciclo da LP FAPESP de Ciências e Inovação. A pesquisa, a ciência e o parlamento, junto com a sociedade como um todo, estão desafiados a debruçarem sobre a mais grave e angustiante problema da sociedade contemporânea. O avanço dos vícios corrói o nosso futuro, inibe o nosso crescimento e nos deixa escandalosamente de mãos atadas. É com o propósito de oferecer a nossa modesta contribuição que propusemos aqui e também me tornei presidente da Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas na Assembleia Legislativa. A nossa comissão, a nossa Frente Parlamentar, quer ser parceira, quer estar na vanguarda, quer estar lado a lado com pesquisas, com a ciência, com o governo e com as instituições que há muito tempo trabalham nesse tema. A gente sempre precisa acreditar que é possível, sim, fazer diferente. Obrigado pelo convite, professor Vinícius, professor Pacheco. Agradeço muito a oportunidade de colocar o nosso mandato à disposição de um tema tão debatido. Como eu disse, nós teremos lá uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Social, que trataremos sobre esse assunto. Por incrível que pareça, as nossas comunidades, o programa Recomeço, aqui no Estado de São Paulo, atende apenas 1.350 jovens. As comunidades terapêuticas do nosso Estado fazem verdadeiros milagres em conseguir atender tantos dependentes. Então, logicamente, que a nossa ida será não só no pedido de ampliação, mas para oferecer ajuda para ver como o Legislativo, como a Frente e Parlamentar. Instituições como a de vocês, o Instituto, a FAPES, pode ajudar neste combate e enfrentamento às drogas. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe e parabéns a todos. Boas palestras. Então, agradecer ao deputado Rafael Zimbaldi pela presença e pela fala. Fazendo, então, mais um agradecimento às instituições e aos professores que estão aqui, não sei se de vocês, esperando que a Unifesp, inclusive, que é vizinha da gente, esteja cada vez mais presente, então a gente vai aproximar essa relação à Faculdade de Medicina da USP também. Fiquem muito à vontade, porque os temas que vocês têm, que são caros, a gente possa trabalhar de maneira conjunta, buscando mais efetividade nas políticas públicas. E não poderia deixar de registrar a presença dos nossos colegas da Escola Legislativa do Amapá, que cruzaram esse território tão vasto que é o Brasil, estão aqui conosco hoje, acompanhando essa palestra também. Faço agora a palavra, então, para o professor Pacheco, diretor-presidente da FAPESP. Boa tarde a todos. Vinícius, deputado Rafael Zimbaldi, é um prazer. Acho que a sua fala foi uma boa introdução pela importância do assunto que a gente vai tratar hoje aqui. A FAPESP tem feito, junto com o ILP, um ciclo sobre debates sobre aspectos de ciência e tecnologia e inovação, que são produzidas, ciência que é produzida, inovação que é produzida em São Paulo, em benefício do desenvolvimento econômico, mas também da qualidade de vida e do avanço do conhecimento. A FAPESP é uma instituição pública, a gente vai apresentar um vídeo sobre o que nós fazemos, e a gente se sente muito grato de poder organizar esse ciclo de debates aqui na Assembleia Legislativa. Uma oportunidade da gente mostrar o que se faz em pesquisa em São Paulo para a própria Casa Legislativa. É também uma oportunidade de pensar em ideias e conceitos que possam, em algum dia, virar políticas públicas, projetos de lei. É uma oportunidade para essa assessoria dos parlamentares frequentarem, ouvirem e terem sugestões e ideias e terem contato com pessoas que estão trabalhando em vários temas de interesse público, interesse para o desenvolvimento de São Paulo, desenvolvimento econômico, social, etc., e que eu acho que podem trazer ideias para isso. Para a FAPESP é uma satisfação muito grande ter essa parceria com o ILP. Eu agradeço muito a sua presença aqui, que é a brilhante do nosso encontro aqui. Na sequência, a gente vai apresentar um vídeo institucional da FAPESP que explica melhor o que a Fundação faz e o que nós estamos promovendo em São Paulo em termos de ciência e pesquisa, ciência e tecnologia e inovação. Em atuação desde 1962, a FAPESP é uma das principais agências públicas de fomento à pesquisa pesquisa científica do país. É fruto do diálogo entre pesquisadores e deputados estaduais paulistas que a criaram na Constituinte Estadual de 1947. E sua missão é financiar com recursos públicos a pesquisa científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento. A FAPESP apoia, em média, 20 mil projetos de pesquisa por ano e mantém acordos de cooperação com centenas de organizações de países em todos os continentes. As pesquisas têm contribuído para melhorar a qualidade de vida dos paulistas e para estimular o desenvolvimento do estado de São Paulo. Na saúde, uma nova vacina contra a tuberculose, mais eficaz que a BCG, está em estágio pré-clínico no Instituto Butantan. A vacina brasileira contra o HIV, desenvolvida pela Faculdade de Medicina da USP, em Core e Butantan, foi testada com sucesso em macacos. Recrutados pelo Hospital das Clínicas, mais de 17 mil voluntários participam da última etapa de testes da vacina contra a dengue, desenvolvida também pelo Instituto Butantan. A Companhia de Engenharia de Tráfego decidiu aumentar em 20% o tempo de travessia dos semáforos para pedestres da capital paulista. O anúncio se deu após a publicação de um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP, ao constatar que 98% dos idosos não conseguem atravessar a rua no tempo dos semáforos. Os pesquisadores da Unicamp descobriram que bactérias presentes na flora intestinal provocam resposta inflamatória em uma região do cérebro e estudam uma maneira de estimular o surgimento de novos neurônios que controlam o apetite. Um estudo apoiado pela FAPESP estima que cada R$ 1 de recursos públicos investido em pesquisa, educação superior e extensão rural na agropecuária geram um retorno de R$ 10 a R$ 12 para a economia do Estado de São Paulo. Os esforços de pesquisa realizados nos últimos 20 anos em São Paulo no combate ao amarelinho resultaram em uma redução de 43% em 2008 para 3% em 2017 do número de plantas contaminadas no Estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Já o programa FAPESP de pesquisa em bioenergia tem apoiado estudos que mostram o crescente potencial da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo. A produtividade atual de 80 toneladas por hectare por ano poderia alcançar 381 toneladas por hectare por ano com o desenvolvimento de variedades destinadas à produção de bioenergia, que já estão sendo pesquisadas. Com o apoio da FAPESP, empresas trabalham no desenvolvimento de tecnologia, na produção e venda de agentes naturais destinados ao controle biológico de pragas em plantações como a soja e a cana-de-açúcar, reduzindo o uso de defensivos, protegendo o ambiente e a saúde com menor custo para o produtor. O programa FAPESP de biodiversidade envolve cerca de 1.200 profissionais e já rendeu ao Estado de São Paulo mais de 23 instrumentos legais, entre leis, decretos e resoluções, elaborados com base nos resultados do programa Biota FAPESP. Desde 1997, a FAPESP investe no maior programa de apoio às pequenas empresas inovadoras e apoio às startups no Brasil. A empresa de Jaboticabau criou um produto que aumenta a capacidade de reprodução do gado bovino, com possibilidade de aplicação também em outros rebanhos. A tecnologia desenvolvida pela empresa de Campinas permite o comando de cadeira de rodas por pessoas tetraplégicas com movimentos da face, da cabeça e da íris. O projeto educativo com o auxílio da realidade virtual traz uma expedição pela pré-história. Instalada no Museu Catavento, a exposição Dinos do Brasil permite que visitantes conheçam algumas das 30 espécies de dinossauros que cruzaram alguns estados brasileiros. Estes são apenas alguns exemplos de estudos desenvolvidos por cientistas do estado de São Paulo, que tornam a FAPESP reconhecida como uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Bom, agora então, agradecer a presença do deputado, com prazer tê-lo aqui conosco, e vamos aproximar os nossos esforços, não só nesse tema, mas em outros também interesses do mandato. Dando sequência, então, agora ao evento, o professor Pacheco fará, então, a chamada dos pesquisadores. Teremos as quatro palestras e, inovando neste evento, no momento das perguntas, que serão, obviamente, ao final, nós teremos, então, um microfone aqui localizado do lado, do meu lado direito da aeronave, e aí vocês virão até aqui e farão as perguntas ao término das quatro explicações. Antes, só de chamar os pesquisadores, a gente vou anunciar um olho ao seu currículo, resumir os currículos delas, que são muito grandes. Eu queria só agradecer também, porque a deputada Valéria Bolsonaro também vai ter a oportunidade de passar por aqui, em um dos intervalos da reunião que ela está, então, na hora que ela estiver aqui, também a gente vai dar uma palavra para ela, para ela fazer uma pequena saudação. Eu queria chamar a professora Zila Duttenfener. Zila é professora livre docente do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Saúde Coletiva da instituição. Ela é formada em bioquímica pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado pela Unifesp, doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona, e fellow da Michigan State University, com curso realizado na John Hopkins, na Columbia University. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação da Unifesp, é autora de mais de 80 artigos científicos indexados, é editora associada de bons periódicos internacionais e revisora de mais de 30 periódicos indexados. Ela também foi reconsultora do PNUD e das Nações Unidas, e sempre tem trabalhado nessa área de políticas de drogas para o Estado de São Paulo e para outras unidades e países. É um prazer tê-la aqui. A palavra é sua. Obrigada. Eu vou falar daqui, que eu prefiro falar de pé. Boa tarde a todos. Eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre algumas angústias do cientista, do pesquisador, que o básico é o seguinte. A gente produz uma enormidade de dados epidemiológicos, representativos, que mostram o que está acontecendo com a nossa população, e existe um gap gigantesco, um vão enorme entre essa evidência científica se tornar efetivamente uma política pública que vá melhorar a qualidade de vida da população. Então, vocês viram no vídeo da FAPESP agora um exemplo muito interessante de um dado da Faculdade de Saúde Pública da USP, que encontrou a dificuldade dos idosos de atravessarem as ruas, e isso implicou esse achado epidemiológico, implicou uma política pública, numa mudança de tempo de ficar aceso o farol, o tempo de sinal. Então, eu vou falar um pouquinho disso e da dificuldade que eu tenho enfrentado na área de álcool, especialmente, de fazer mudanças. Então, é muito bom estar num ambiente em que a gente possa discutir isso. Agradeço a FAPESP, a FAPESP e minha companheira, desde a iniciação científica. Então, enfim, faz parte de toda a minha carreira acadêmica. E achei muito importante esse tema que a gente acabou trazendo hoje, que é relevante para a sociedade como um todo. A minha linha específica, a minha área específica é prevenção. E quando a gente fala em prevenção, a gente pode pensar em diversos níveis de prevenção. Na essência, a prevenção é trabalhada em geral, aquilo que a gente pode estudar de prevenção, em geral, é visto em dois eixos. O primeiro eixo são realmente as intervenções preventivas. Que, por exemplo, são os programas realmente estruturados, protocolados, que seguem protocolos, seguem manuais, manualizados de prevenção. Existem centenas no mundo, muitos, muitos. Já vou falar um pouquinho sobre eles. E, em geral, esses programas visam reduzir a demanda do uso de drogas. Só que, além dos programas, e muito mais eficaz que os programas, estão as políticas públicas. Então, os principais efeitos na redução do uso de drogas de uma população vêm da política pública. Políticas públicas de restrição, em geral, de acesso, restrição de venda. Eu não estou falando de proibição, estou falando de regras, limites. E aí seriam, então, as legislações, a aplicação da legislação que já existe, que muitas vezes não acontece, a estrutura da polícia que vai fazer a repressão, e, inclusive, propaganda. Então, controle de propaganda, e já vou falar isso para vocês também. Então, a prevenção, ela se alicerça nesses dois eixos. Hoje, o principal manual que mostra, realmente, sintetiza os achados internacionais em prevenção, é um manual da ONU, que mostra para a gente o seguinte, que existem três domínios de prevenção, família, escola e comunidade, e que existem diferentes graus de evidência científica na prevenção nesses diferentes domínios. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem toda a ação de prevenção que eu faça, realmente tem uma evidência científica sólida. Quando a gente fala em família, colocando em graus de 1 a 5, os programas de habilidades parentais têm nível 4 de evidência científica, é um nível bom de evidência científica. Perguntem para mim aonde, no Brasil, nós estamos implantando programas de habilidades parentais como política pública, nas escolas públicas e tudo mais. Não estamos. Até tivemos uma tentativa, mas, no momento, não estamos. Nas escolas, habilidades sociais e pessoais, também conhecidas como habilidades de vida, tem nível 3 de evidência. Aqui a gente tem um pouco mais de implantação, onde eu vou contar para vocês por quê, mas tem um pouco mais de evidência. Onde eu tenho grau 5 de evidência científica, que é o máximo? Nas políticas sobre álcool e tabaco. Nós somos referências, o Brasil é referência internacional em política de tabaco. Em compensação, em políticas de álcool, nós estamos, assim, anos-luz de distância do que poderia ser feito, do que deveria ser feito e que tem sido feito em países desenvolvidos com evidência científica. Quando a gente pensa em prevenção, eu tenho que ter sempre clareza de um fluxo. E, nesse fluxo todo, a ciência perpassa passo a passo. Então, eu tenho a ciência para identificar, através da epidemiologia, através da sociologia, da antropologia, fatores de risco-proteção, para identificar, inclusive, também as teorias etiológicas, o que leva ao uso de drogas. Depois, eu vou, a partir disso, dessas informações, desenvolver um programa de prevenção, uma ação, uma intervenção de prevenção. Na sequência, depois que a gente desenvolve, a gente implanta. Quando a gente implanta, a gente avalia. Já conto para vocês que a maior parte dos programas chega até aqui. Então, muitas vezes, as pessoas com boas intenções implantam programas, mas não avaliam. Então, eu não sei qual foi o efeito, eu nem sei se teve algum efeito. Além disso, depois de avaliar, a gente vai notar os problemas e reavaliar. Então, não existe apenas uma avaliação para um programa de prevenção. Se eu encontro problemas, eu vou contar para vocês um caso específico que a gente encontrou problemas, a gente tem que voltar a reavaliar e só depois de reavaliado e seguro, eu dissemino. Eu não dissemino nada para a população que não seja seguro, inclusive em prevenção ao uso de drogas. Para vocês terem uma ideia, então, os programas, eu estou falando agora do eixo programa, os programas, eles podem funcionar, mas, e isso é muito importante, eles não são, eu diria que do ponto de vista de política pública, eles não são a medida mais custo eficaz. É, em geral, o que as pessoas mais gostam. As escolas gostam, as pessoas, em geral, gostam. É o que elas pedem, mas eu quero programa. Tudo bem, os programas, eles são necessários, muitos funcionam, apesar de eles apresentarem pequenos tamanhos de efeito, isso quer dizer que eu preciso tratar muita gente para que algumas dessas pessoas realmente sintam o efeito do programa, do ponto de vista populacional, epidemiológico. Então, assim, eu tenho evidência de que esses programas, ok, eles funcionam, mas eles não são, se nós tivéssemos uma moeda para investir, um lance para dar no que seria a prevenção mais eficaz no nosso país, qual seria ela? Não seriam os programas, seriam as políticas públicas, eu já vou chegar nelas. Só que é importante a gente contar para vocês o seguinte, eu sempre falo disso, e as pessoas sempre se incomodam e ficam bravas comigo, mas eu continuo insistindo. Quando a gente fala em prevenção, a gente não pode acreditar na lógica de que qualquer prevenção é melhor do que nenhuma, porque muitas vezes nenhuma prevenção é melhor do que alguma. Porque muitas vezes um programa tem o que a gente chama de efeito hiatrogênico, ou seja, eu gostaria que ele reduzisse o consumo de drogas e álcool do meu adolescente, mas acabou aumentando. E a gente tem exemplo nacional disso, e dezenas de exemplos internacionais disso. E o que nós fazemos com essa informação? A gente pega e joga fora? O programa não. A gente identifica quais são os componentes hiatrogênicos, e a gente reformula até chegar no modelo que realmente faça sentido para a nossa sociedade. Mas é importante a gente saber que isso existe. Existem hoje diversos programas a serem implementados nas escolas brasileiras, então aqui, por exemplo, Amigos do Zip, na Prefeitura de São Paulo, o ProERD, que desde a década de 80 é implantado, ele está já no seu, se não me engano, terceiro currículo, teve dois mais recentes, o último agora é o Keeping It Real, o Prevenção também se ensina, aqui o Jogo Elos, então são alguns programas que estão sendo implantados nas escolas. Qual é o mais disseminado? Nós temos um dado de uma tese, de uma aluna minha de doutorado, que ela evidência que o ProERD está em 50% das escolas brasileiras. Então o ProERD é o mais disseminado. Me perguntem se ele foi avaliado. Agora eu digo para vocês, a FAPES está financiando um estudo agora, do qual eu sou coordenadora, que visa a avaliação efetivamente do ProERD. Ele está em 50% das escolas brasileiras. A gente tem que saber, esse programa, ele tem um e funciona? E mesmo que não funcione, se não funciona, não funciona por quê? O que eu posso fazer para melhorar o programa? A gente não está aqui para desconstruir nada. A ideia não é, olha, se não funciona, vamos acabar com tudo. A ideia é, se não funciona, eu tenho que identificar o componente. Então, para isso que a gente tem a análise de mediação, a gente identifica onde está o problema. E eu vou contar uma outra experiência para vocês. Esse aqui foi o grande financiamento, ele vem do Ministério da Saúde, um auxílio à pesquisa, um não, mais de um auxílio à pesquisa, e inclusive Bolsa FAPESP, de uma aluna minha de doutorado, que a gente fez a avaliação de um programa, que foi o primeiro programa realmente que o Brasil importou como governo federal para implantar nas escolas, e fez avaliação em todas as dimensões, avaliação de processo e avaliação de eficácia, em 2013, do programa Unplugged, que depois foi adaptado para o Brasil e virou Tamo Junto. Em 2014, 2015, foi avaliada a efetividade dele, e agora, de 2019 a 2020, nós estamos com a avaliação do ProERD, e também com a avaliação do Tamo Junto, versão 2.0, avaliação de processo de efetividade. Por que 2.0? Já vou contar para vocês. Porque nós tivemos problemas com a versão 1.0, com a versão inicial. E ainda bem que existe a ciência para mostrar isso para a gente, ainda bem que existe realmente formas de nós protegermos a população quando a gente tem uma política pública. Quais foram os principais achados? Então, os achados da avaliação de efetividade mostraram para a gente que o programa, ele aumentava a iniciação do uso de álcool entre os adolescentes que passaram pelo programa, quando comparados aos que não passaram pelo programa, num ensaio contra a avaliação de mais de 6 mil estudantes em 6 cidades brasileiras. E nós identificamos, então, que é um efeito que a gente chama de contraditório, ele é misto, porque eu tenho um aumento no consumo de álcool, de 30%, da experimentação de álcool, na faixa etária de 12 anos, não estou falando de 16, 17 anos, e, ao mesmo tempo, uma redução no uso de inalantes. Só que, do ponto de vista de saúde pública, a gente tem que se preocupar com o uso de álcool, porque a proporção do consumo e do dano social é maior para o álcool. Isso aconteceu aos 9 meses, no artigo de 21 meses, isso se mantém, diminuiu um pouco o efeito, mas se mantém o efeito negativo para o álcool. E aí vocês vão me dizer, poxa, mas esse programa surgiu de onde? Como é que vocês colocam isso na escola? Isso é antiético. O programa, ele originalmente é um programa europeu, que tinha sido testado em sete países europeus, estava disseminado na Ásia e na África, com a chancela da UNODC, como um programa de melhor adaptação cultural em países em desenvolvimento. O Brasil trouxe, o Brasil importou. Num primeiro ano, lá que eu contei para vocês, de 2013, que a gente fez a avaliação de processo e de eficácia, num estudo não randomizado, a gente encontra efeitos positivos, pequenos, mas positivos, o que nos dá realmente a chancela para conseguir fazer um estudo de efetividade grande e realmente a vida como ela é, o de eficácia laboratório, menorzinho, dois mil e poucos adolescentes, e depois um de efetividade randomizado, em que a gente realmente vê o efeito. Quando chega nesse de efetividade randomizado, o efeito é diferente do que a gente vê no de eficácia. Por quê? Por vários motivos, já vou contar para vocês. O primeiro deles, isso é uma hipótese nossa, porque a gente não consegue testar. Agora a gente, com esse ensaio de 2019, 2020, talvez a gente consiga. Mas uma das hipóteses é que houve uma alteração muito importante na teoria por trás do programa, em relação ao álcool, especialmente. Então, o programa original era um programa que visava o não uso de álcool. Então, ele tinha diversos trechos em que ele insistia no não uso de álcool. Estamos falando de adolescentes de 12, 13, 14 anos. Toda mensagem era de não uso, quanto que isso comprometia e tal. Essas mensagens foram retiradas do material brasileiro e foram substituídas por mensagens de redução de danos para essa faixa etária. Eu não estou dizendo que redução de danos é um horror e não deve ser utilizada. Estou falando que existem características dessa faixa etária que muito provavelmente não se adequam a uma política de redução de danos, porque a maioria deles, no início do estudo, ainda não tinha começado a usar álcool. Então, muito provavelmente, essas mudanças de componente foram mudanças de componente que despertaram algum tipo de interesse pelo consumo. E algumas mudanças teóricas que aconteceram e que agora, nessa versão de 2019 e 2020, foram revertidas. Então, obviamente, houve uma alteração do Ministério da Saúde para sair de uma política, que era uma política naquele momento, de não uso de álcool para... Desculpa. Para sair de um conceito do programa Unplugged, original europeu, de não uso de álcool para uma redução de danos para álcool para adolescentes. O que a gente viu? Uma... Realmente, um efeito hiatrogênico para o início do consumo de álcool desses adolescentes. O modelo que vai ser testado agora, então, realmente, o modelo de 2019 e 2020, que continua ainda assim, avaliado pelo... Não. Ele é aplicado pelo Ministério da Saúde e avaliado pela nossa equipe na Unifesp, ele volta às origens de não uso. E aí eu vou, daqui a um ano, um ano e pouco, poder contar para vocês se, de repente, esse era o componente. Mas existiram outros componentes, também, complicados, dificuldade de implantação nas salas de aulas brasileiras, tudo aquilo que vocês imaginam da escola, da rotina do professor, diversos outros fatores. Mas o que chamou mais atenção do ponto de vista teórico foi a mudança de paradigma de um programa. Quando a gente fala em prevenção, a gente tem que pensar, então, no meio no qual esse programa, a distribuição do programa e a população-alvo está inserida. Então, o programa, ele pode ser ótimo, ele pode estar baseado em todas as evidências científicas, como parecia ser esse unplugged. Só que, se tem alguma mexidinha nele, se a distribuição dele, ou seja, se aquilo que o professor leva para a sala de aula não é feito da maneira mais adequada, ele muda componentes, ele faz de uma maneira diferente, ou ele fala para o aluno que tudo bem beber, por exemplo, aos 12, 13 anos de idade, eu posso estar influenciando num comportamento de uma maneira diferente da que eu esperava. Além disso, eu tenho toda a influência da população-alvo. Então, o que a gente viu na prática? Crianças que chegavam na sala de aula com fome e não conseguiam prestar atenção, obviamente, na implantação do programa. Então, este é um problema nosso. Claro que, na Europa, isso acaba não sendo tão habitual, apesar de acontecer esporadicamente. E tudo isso, então, essa integração entre o programa, é bom ou não é? A teoria é boa ou não é? A distribuição, que pode ser, o programa pode ser maravilhoso, a distribuição foi ruim, chega numa população-alvo que não está preparada, está indisciplinada, ou seja lá o que for, eu vou ter um efeito totalmente diferente do efeito que eu esperava. Então, a gente tem que considerar isso. E aí, gente, chegamos na parte que é a minha garota dos olhos, e que nos últimos três anos eu tenho tentado uma aproximação ativa nesta casa para que a gente tente alterar as políticas de álcool do nosso país. Tenho sido massacrado em alguns momentos nas redes sociais por conta disso, mas vou mostrar para vocês algumas evidências científicas, algumas nossas mesmo, de um grande estudo que a gente fez entre os baladeiros de São Paulo, com o financiamento FAPESP também, que mostram que a gente teria como melhorar, reduzir o dano do álcool de acordo com dados científicos e com a cara da nossa população. Mas a gente não tem feito isso. O que falta agora é realmente entender como que eu consigo transformar a evidência científica numa legislação realmente adequada. Sabendo que, internacionalmente, para a Organização Mundial da Saúde, o que realmente funciona para a prevenção são as políticas de álcool. hoje, a gente tem uma política que é chamada, é um programa chamado, eu chamo de programa, mas é uma orientação, uma normativa, chamada de SAFER, da Organização Mundial da Saúde, que trabalha com cinco componentes que são os cinco eixos principais do que funciona na redução dos danos sociais causados pelo álcool na população. Quais são esses cinco eixos? Reduzir a disponibilidade do álcool, ou seja, controlar pontos de venda, controlar horário de venda, controlar a distância, por exemplo, para escolas. A gente ainda tem umas legislações dessas, mas que não são implantadas. Locais, até em alguns países você tem restrição de locais para beber. Na Austrália, por exemplo, você tem horário para fechamento de bares. Tudo isso reduz, por exemplo, mortalidade por álcool naquela população. Ampliar restrições de beber e dirigir. A gente tem restrição para beber e dirigir no nosso país. Nós temos uma lei muito boa de beber e dirigir, agora ela nem sempre é aplicada da melhor forma possível. E não adianta termos leis que não são aplicadas de maneira adequada. Aqui eu deixei de vermelho porque realmente é onde eu mais invisto. Restrições quanto à publicidade, patrocínio e promoções de bebidas alcoólicas. O que a gente vê hoje? Primeiro que as promoções, o clássico é o open bar. A gente tem open bar que muitas vezes você paga taxas irrisórias para o consumo de álcool e as pessoas bebem até cair. Só que qual é o grande problema do open bar? Não, tem vários problemas. Mas um deles, o principal, é que a partir de uma concentração de álcool no meu sangue, eu perco a minha capacidade de julgamento do que eu posso continuar ou não bebendo. E o open bar favorece que eu ultrapasse esse limite e não perceba que eu já passei muito do meu ponto. E a maior parte dos países desenvolvidos tem controle de promoções. Então, você não pode fazer uma promoção deste tipo ou então promoções que a gente vê aqui no Brasil combo. Compre um litro de, você vai na balada, compre um litro de vodka e ganhe seis energéticos. Recentemente, eu vi uma que recebi até de um colega que ele me mostra, que é o seguinte, é uma competição de quem bebe mais numa balada e quem, o grupo que beber mais não paga. Não paga. Então, ou seja, você vai tentar, tentar, tentar beber até cair para você não pagar tudo aquilo que você bebeu. A outra questão é, bom, a publicidade, sem comentários, existem rios de evidências de que a publicidade afeta a iniciação do álcool para o adolescente. A gente sabe hoje que quanto mais cedo o adolescente começa a beber, maior a chance de ele se tornar um dependente de álcool e outras drogas na idade adulta. Então, ele vai sobrecarregar o nosso SUS, pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos. A publicidade ajuda nisso, porque quanto mais eu vejo, mais cedo eu começo e eu tenho um aumento na chance a cada ano que eu comecei com antecipação, que eu antecipei o início. Aumentar preços. Esse aqui é o número um. Taxação. Agora, vai falar de taxação com políticos. A gente não consegue, porque não há interesse dos políticos aumentar a taxação para álcool, porque muitas vezes as indústrias de álcool, se for no nível estadual, por exemplo, porque senão as indústrias de álcool mudam de estado. Então, a gente tem que pensar numa forma que venha de cima, que venha de governo federal isso, para que não tenha essa migração de indústria de álcool para diferentes estados. Mas a taxação hoje é a política número um para reduzir o dano social de álcool, a mortalidade, os anos perdidos por incapacidade, para álcool é a taxação. Por fim, a gente tem a facilidade de aumentar o acesso ao diagnóstico em intervenções breves e tratamento. Então, a gente tem que fazer não só a prevenção, mas também o tratamento. Aqui alguns dados que eu queria contar para vocês. Por que eu falo tanto de Open Bar? Porque o Open Bar é aquela prática criminosa. No próximo slide, eu já vou mostrar algumas fotos. Mas o que eu queria mostrar? Nesse estudo nosso, com mais de 2.400, também financiado pela FAPES, com mais de 2.400 estudantes, o que a gente viu? Estudantes, não, desculpa, baladeiros, uma amostra probabilística de baladas da cidade de São Paulo, o que a gente viu? Que de todas as variáveis ambientais que nós testamos, e controladas, obviamente, por variáveis individuais, o Open Bar, o All You Can Drink, é o pior, é a variável ambiental que mais impacta na intoxicação alcoólica de saída. Então, quando a gente não olha para as outras drogas, olha só para o álcool, eu dobro a chance de intoxicação alcoólica de um baladeiro quando eu estou em uma balada Open Bar. E aí, enfim, tem vários controles e tal, depois tem um outro dado que eu quero mostrar, mas só lembrando, gente, o Open Bar, ele é uma dinâmica, uma forma de propaganda que trabalha com preços baixos, eles usam o efeito da intoxicação como propaganda amnésia, o cara aqui deitado, sem limites. Então, isso é a forma de divulgação. Isso aqui, eu preciso de muita advocacia para álcool para eu conseguir que a população perceba que não faz sentido eu ter um comportamento que vai me causar dano nesse extremo. Eu estou falando de extremo, não estou falando de parem de beber. É parem de beber a ponto de apagar. Eu não trouxe, mas a gente tem diversos dados de apagão alcoólico nessas baladas e tal. Não há alimento, na maior parte delas, que seria uma forma de redução de danos mesmo, não tem. E o Open Bar, em geral, não inclui água na taxa de Open Bar. Então, se você quiser beber água, você tem que pagar ainda por fora. Então, só inclui as bebidas. Imagine a qualidade das bebidas. E aqui, um outro, esse dado é um dos dados que mais, a gente publicou no Journal of Urban Health, é um dos dados que mais me impacta, porque ele mostra o seguinte, que o Open Bar, ele não só aumenta o consumo de álcool, mas ele aumenta em 12 vezes o consumo de drogas ilícitas. Então, na verdade, a gente está no modelo em que o Open Bar é o local, as baladas, o Open Bar são as baladas em que mais tem o consumo de droga ilícita também. Por que a gente ainda mantém essa forma de venda, que é uma forma de venda que não é aceita na maior parte dos países desenvolvidos para baladas? Vocês vão falar, mas tem no navio do Caribe? Tem. Tem no hotel? Tem. Mas, do ponto de vista de saúde pública mesmo, do ponto de vista da dinâmica urbana, eu tenho controle sobre isso na maior parte dos países desenvolvidos. Aqui a gente não tem. E quando eu falto, no meu último slide, quando eu, de todas as formas, eu até fiz parceria um tempo atrás com um deputado, que agora, olha que coisa interessante, ele leu no boletim da FAPESP os resultados desse estudo, e aí ele veio atrás de mim para escrever um projeto de lei para proibir o Open Bar em São Paulo, agora ele virou deputado federal, o projeto de lei sumiu. Semana, três semanas atrás, a deputada Janaína Pascoal também começou a trabalhar com a pauta do Open Bar, mas restrita, só para restrição de Open Bar em universidades. Eu vim até aqui, conversei com ela, fiz todo o movimento de apoio, dizendo que isso tinha que ser expandido, mas aí as pessoas em geral atacam, realmente você mexer num comportamento da população é muito difícil. Mesmo mostrando que, até eu não trouxe esses dados, mas mesmo mostrando que o Open Bar ele aumenta absurdamente a taxa de apagão de saída, sexo sem camisinha, maior consumo, então as mulheres que já saem mais intoxicadas das baladas são aquelas que continuam bebendo depois que saem, quanto mais intoxicada ela está, mais ela bebe depois, e os homens, quanto mais intoxicados de álcool eles estão, maior a chance de ele ainda seguir e usar uma droga ilícita depois de ter saído dessa balada. Então, a gente tem um monte desses dados e esses dados não viram políticas públicas. E quando a gente tenta que eles virem, eles acabam não vingando. Então, é importante deixar isso claro. Como fazer para a ciência chegar até o legislativo. Para encerrar, então, gente, as diretrizes para prevenção eficaz no Brasil. Primeira coisa seria a aplicação da legislação vigente quanto à venda e o consumo de álcool e tabaco. Então, a gente tem legislações boas para álcool que nem sempre estão sendo aplicadas. Venda para menor de idade. Tem vários lugares que ainda vendem tranquilamente. Os pais não sabem que não pode dar bebida para menor de idade. desenvolvimento e aplicação de programas de prevenção escolar e familiar e comunitário. Baseado em teoria, modelo lógico, evidência científica. Todo programa de prevenção tem que ter uma teoria, uma ou mais, um modelo lógico. A primeira coisa que você faz em um programa de prevenção é um modelo lógico. O que eu vejo hoje, os programas não têm modelo lógico nenhum, é meio achismo e evidência científica de que pelo menos não estão fazendo mal. Avaliação dos programas existentes para garantir proteção dos envolvidos. Nós estamos falando de milhões de crianças envolvidas nesses programas, pensando em termos de Brasil. E o que nós temos feito realmente para saber se isso está causando mais mal do que bem. Por último, esforços múltiplos para o bom uso do dinheiro público. Então, eu tenho que saber em quem investir. Não adianta eu simplesmente investir em uma coisa porque ela vai me dar visibilidade ou porque ela parece ser legal quando, na verdade, eu tenho evidência de que aquilo já não funciona fora do Brasil. Por que eu vou bater a cabeça nisso? Então, a minha mensagem era essa. Eu agradeço e deixo aqui a reflexão final que eu gosto de deixar essa de como que nós podemos nos unir para transformar o dado científico, o dado epidemiológico, realmente numa ação legislativa que vai melhorar a qualidade de vida da população. Era isso, gente. Obrigada. Obrigado. Queria chamar a Tatiana de Castro Amato Locatelli. Tatiana é pesquisadora de pós-doutorado, doutora e mestre pelo Departamento de Psicologia, Psicobiologia da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Psicóloga pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pesquisadora, colaboradora do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias da Unifesp, membro da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas e coordenadora do Grupo de Educação dessa associação. Tem experiência na psicologia, com ênfase em educação sobre drogas no ambiente escolar, principalmente nos temas redução de riscos e danos devido ao uso do álcool, aspectos psicossociais relacionados ao uso das drogas por estudantes e formação de profissionais para atuação na área de álcool e outras drogas. Tatiana, obrigado. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui colaborando e compartilhando com vocês os achados que a gente tem encontrado dentro da Unifesp em estudos do Nepsis. O Nepsis é o Núcleo de Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias. Eu tenho participado desse grupo já há bastante tempo, há 10 anos eu tenho estudado junto com a professora Ana Regina Noto a questão da educação sobre drogas dentro de escolas, como é que a gente trabalha com estudos epidemiológicos e também com propostas de intervenção que possam fazer um trabalhar um diálogo maior entre professor, aluno, família e alunos. Então, de todo o trabalho que a gente tem as experiências são tanto com escolas públicas quanto com escolas privadas também. Quando a gente pensa em políticas públicas muitas vezes a gente está pensando só nas escolas públicas mas a gente também tem experiências em escolas privadas que é um universo bastante diferente que precisa ser pensado. Então, eu vou compartilhar com vocês uma parte do nosso trabalho que tem a ver com desenvolvimento humano e redução de riscos na educação sobre álcool e outras drogas e principalmente na educação sobre álcool porque como a Zila trouxe muito de forma bastante clara é uma das drogas em que existe um maior consumo e ambientes de risco para esse consumo e que a gente precisa então dar uma maior atenção em relação a essa droga. é importante que a gente entenda o consumo de drogas por um adolescente ou por qualquer pessoa dentro de uma perspectiva de desenvolvimento humano como algo que faz parte das experiências de vida de muitas pessoas para algumas desenvolvem dependência para outras passa a ser um comportamento muitas vezes de risco ou que faz parte simplesmente de uma cultura então a gente usa no Nepsis a teoria bioecológica do desenvolvimento humano para compreender que esse comportamento é um comportamento que vai muito além da escolha desse indivíduo como a Zila bem trouxe então o Uri Brofenbrenner ele ele entende propõe que o desenvolvimento desse indivíduo ele acontece a partir da interação entre as características desse indivíduo com características do bairro onde ele mora da família de onde ele cresceu da escola que ele frequenta mas também de uma série de outras coisas que estão acontecendo no macrosistema de um país por exemplo que tem a ver com a legislação em relação ao uso de drogas ou à educação ou a outras questões em relação a que 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 criam regras e formas com que essas pessoas possam viver nesse microsistema e no macrosistema então por exemplo se a gente vê em relação ao uso de drogas a redução do consumo de tabaco ao longo dos últimos anos ela não tem a ver só com a escolha dos indivíduos em deixar de consumir mas ela tem a ver com uma série de políticas que aconteceram onde nesse bairro existem lugares restritos para consumo dessa droga onde as legislações em relação a isso mudaram a forma como esse indivíduo vê o uso dessa droga nos lugares onde ele frequenta os valores em relação a essa droga também mudaram e a cultura de consumo também mudou então a gente passa para uma para uma cultura que antigamente na década de 70 principalmente 80 que esse consumo era associado a um glamour a algo que que fosse interessante elitizado então isso impacta na forma como esse indivíduo vê a droga e nas escolhas que ele faz ao longo da vida se a gente pegar uma outra droga como o álcool é completamente diferente o que aconteceu com relação ao consumo de álcool nos últimos anos se a gente comparar com as políticas relacionadas ao tabaco então esse indivíduo assim como o tabaco desde muito cedo esse indivíduo tem contato com o consumo de álcool de diversas formas em alguns casos na comemoração do próprio batizado ou do nascimento então essa família tem uma cultura de consumo de bebida alcoólica que pode ser vista também nesse bairro onde facilmente esse jovem tem acesso a compra de bebida alcoólica as pesquisas tem mostrado que mais da metade dos jovens que tentam comprar conseguem comprar com facilidade nos supermercados em bares ou em vários estabelecimentos comerciais a bebida alcoólica a gente tem uma cultura que agrega uma série de valores ao consumo do álcool através das propagandas então é interessante a gente perceber que ao longo da vida desde o nascimento no período da adolescência e quando esse jovem se torna um adulto ou mais velho ele estabelece ao longo do tempo diferentes relações com essa droga e o interessante aqui é que a Zila já destacou isso bem como é que a escola a educação pode fazer parte desse circuito de intervenções que estão sendo propostas então eu quero destacar na minha fala atuações que são feitas já avaliadas em outros países e aqui no Brasil também que a gente tem proposto em relação principalmente ao consumo de álcool e deixar muito claro uma coisa que a Zila já deixou bastante clara aqui na fala dela é que as intervenções de educação as intervenções dentro da escola elas têm um potencial mas um conjunto de ações relacionadas a essa droga tem um potencial muito maior de reduzir o consumo dessa droga do que necessariamente apostar que a educação sobre ela vai mudar toda essa história quando na verdade a experiência desse indivíduo ele depende de um conjunto de ações muito maiores do que o que está acontecendo dentro da escola bom eu gostaria de trazer uma reflexão em relação à educação sobre o álcool que a gente tem feito é interessante a gente perceber que no último levantamento que foi feito sobre o consumo de álcool nós avaliamos os estudantes que fizeram uso de álcool no último ano então 50% desses estudantes eles fizeram um consumo em padrão binde de álcool não só consumiram mas consumiram pelo menos cinco doses na mesma ocasião então 50% dos jovens fizeram o que é considerado um consumo agudo e que traz bastante riscos o que é interessante a gente perceber é que os riscos do consumo de álcool nesse padrão em relação a quem consome menos eles são bem diferentes e esse gráfico adolescentes aqui a gente está falando de estudantes de ensino médio nessa pesquisa estudantes de ensino médio então aqui nos 50% que fizeram um binde no ano 18% se envolveram em briga enquanto aqueles que consumiram numa menor quantidade essa porcentagem foi bem menor a mesma coisa relação sexual sem preservativo enquanto 17% dos jovens que fizeram consumo binde se envolveram em relação sexual sem preservativo 3,6% que consumiram numa quantidade menor passaram por isso e faltar aula então esses são os comportamentos os problemas do consumo de álcool mais prevalentes na população de ensino médio brasileiro hoje em dia esses dados são nacionais tanto de escolas públicas quanto de escolas privadas então é interessante a gente perceber que muito além do que consumir a forma como esse jovem usa o álcool coloca ele em maiores riscos do que dependendo da forma como ele consome e a discussão que eu tenho levado para as escolas é que o diálogo sobre essa questão do nível de risco de consumo ele tem sido pouco debatido então a gente fez muitas rodas de conversa grupos focais com 260 adolescentes de escolas privadas aqui da cidade de São Paulo esses resultados estão na tese de uma aluna que ganhou um prêmio nacional da política da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas com subsídios para intervenções além do diga não tem muitas coisas que acontecem na festa e as meninas do ensino fundamental de oitavo e nono ano dizem muito menino abusando de menina porque tem menina que começa a beber muito e começa a ficar inconsciente nessa fala a gente vê uma série de questões então as meninas abusando do consumo de álcool e os meninos entendendo que por causa disso podem abusar dessas meninas então essas situações que acontecem numa festa elas precisam ser discutidas e nessas rodas de conversa nesses grupos focais que foram compilados nessa pesquisa mostram que eles pedem que essas situações sejam discutidas entre eles para que eles possam encontrar formas de se proteger em relação às coisas que acontecem numa festa mas a questão é que as formas como a gente tem hoje em dia aqui no Brasil a educação sobre drogas na escola não existe tanto espaço para que essas situações sejam discutidas e nem os jovens se sentem tão à vontade assim para conversar sobre isso com seus pais ou com seus professores também então tem uma fala aqui dos meninos também de ensino fundamental que trazem um pouco essa questão se você vai voltar para casa com seus pais por exemplo você tenta ficar mais quieto finge que está dormindo você fala que está com sono simplesmente não toca no assunto porque o que acontece numa festa não é discutido eles relatam que estão cansados de levar sermão em relação a esse assunto e que querem saber como é que fazem para se proteger mais e é interessante a gente perceber que essa discussão ela tem sido debatida em uma das principais revistas científicas internacionais que é a Diction que traz esse artigo que questiona o que a gente deveria estar fazendo por que essas intervenções que a gente tem feito nas escolas não tem aberto tanto o diálogo não tem funcionado quais são as mudanças então que a gente tem que fazer nesses programas e nesse diálogo para que a gente possa conseguir ter mais adesão desses alunos e a UNODC deixa muito claro que a educação só baseada no medo só baseada no ensinar a resistir ela não tem sido suficiente para que os jovens se protejam nessas situações em que a droga é consumida e a gente tem a Zila já falou sobre isso eu não vou entrar nessas estratégias mas muito além da prevenção muitas estratégias que precisam estar alinhadas com a educação para que a gente tenha resultados mais coerentes e não só depositar todas as fichas no programa de educação e essa fala de uma educadora brasileira resume muito bem como que a gente tem que caminhar em relação à educação então ela coloca que a missão da educação ao invés de negar a realidade é procurar compreendê-la e formar pessoas que saibam conviver com ela de forma crítica fazendo escolhas mais conscientes e autônomas esses jovens esses adolescentes antes dos 18 anos já começam a vivenciar situações em que não estão sob a presença de adultos e vão tomar decisões que impactam de forma a curto prazo e a longo prazo nas suas vidas e precisam aprender a lidar com essas situações nessa tentativa de buscar programas que pudessem abranger a demanda dos jovens e de uma mudança na forma de dialogar nós então encontramos na literatura científica o programa SHARP que é o School Health and Alcohol Reduction Program esse programa ele foi desenvolvido na Austrália por pesquisadores do National Drug Research Institute esse National Drug Research Institute é um centro de pesquisa colaborador da Organização Mundial de Saúde esse programa ele foi avaliado quanto a sua efetividade na Austrália e na Irlanda do Norte não é um programa tão disseminado assim no mundo é uma nova forma de se intervir de fazer educação sobre drogas nós fizemos parceria com a Curtin University na Austrália e trouxemos esse programa para o Brasil estamos implementando em algumas escolas e avaliando o processo de implementação e modificações que precisam ser feitas nesse programa para que ele se torne adequado às escolas brasileiras é importante destacar que na Austrália os resultados da Irlanda do Norte não vai dar tempo de mostrar mas na Austrália comparado com aqui a gente tem o número de doses consumidas pelos adolescentes então comparado aos alunos que não receberam o programa que é essa linha de cima os alunos que passaram que passaram pelo SHARP tiveram 31% menos de doses de álcool consumida oito meses após a primeira avaliação são dois anos de intervenção então depois do primeiro ano de intervenção já houve uma redução em relação ao número de doses consumidas também houve um retardamento do início de consumo de álcool e mudanças em relação aos problemas mesmo entre aqueles que decidiram consumir então 23% menos danos relacionados ao consumo danos relacionados ao consumo de álcool essa aqui aqui é um número de danos e aqui a gente tem os alunos que passaram pelo programa e que não passaram essa avaliação foi feita ao longo de 32 meses aqui no último ano de avaliação eles já estão no final do ensino médio onde essas estratégias passam a ser muito mais necessárias do que quando esse consumo está iniciando onde não tem tantas situações de festas acontecendo no Brasil a gente chamou esse programa de Peraí Peraí é uma ideia de tempo para pensar e para agir e para refletir é um momento de pensar criticamente com diversão então a gente adaptou com o apoio da FAPESP e do CNPQ esse material e implantou em algumas escolas privadas da cidade de São Paulo por exemplo é um programa que tem oito aulas é uma sequência de oito aulas que discutem uma série de informações relacionadas ao consumo de álcool e situações que acontecem eu trouxe um exemplo que é na aula 7 que trabalha escolhas consequências e estratégias para se manter mais seguro esse é um jogo em que os alunos são convidados a jogar na sala de aula e esse jogo se chama na pressão da festa existem várias situações que são comuns em festas de jovens dessa faixa etária que faixa etária 12, 13 anos 15 anos é uma faixa etária de mudança entre o ensino fundamental e o ensino médio então a gente pega as experiências reais desses alunos e transforma em jogos por exemplo tem uma situação que diz assim é um jogo de tabuleiro então eles tiram no dado e se a pessoa para numa dessas casas está escrito assim você esqueceu o seu copo em algum lugar da festa voltou para buscar e continuou bebendo volte três casas porque essa é uma atitude bastante arriscada mesmo que seja um copo de refrigerante mesmo que seja um copo de água não é tão relevante assim se ele está consumindo ou não essa bebida mas essa é uma estratégia que coloca essa pessoa em maior risco e esse jogo de uma forma bastante lúdica mostra e sinaliza esse tipo de atitude que é mais arriscado numa festa esses lugares onde tem o i de informação os estudantes tiram um cartão e tem uma pergunta qual é o tamanho de uma dose de bebida de cerveja por exemplo e eles precisam saber a resposta para essa pergunta para poder avançar e o e é estratégia então é lida uma situação esse jovem que parou nessa casa tira uma situação real que costuma acontecer e para que ele possa avançar no jogo ele precisa dar três estratégias seguras de sair dessa situação essas estratégias elas são compartilhadas com esses adolescentes que estão nesse grupo e o que torna mais o potencial de que esse jovem use essa informação muito maior e aqui é uma outra atividade que é o mapa das decisões em que existe mais uma possibilidade de escolha para uma mesma situação e eles são convidados a refletir sobre as consequências de cada escolha foi um estudo de viabilidade não foi um estudo de avaliação de resultados precisa ser avançado na ciência na evidência científica em relação a esse projeto ele foi feito em oito escolas privadas com alguns alunos que não passaram pelo programa e outros que passaram pelo programa a avaliação mostrou que não houve um estímulo na experimentação entre os jovens que passaram pelo programa houve uma melhora do conhecimento em relação ao consumo de bebidas alcoólicas e uma melhora na habilidade de tomar decisões em situações de risco esses resultados eles precisam ser avaliados dentro de um estudo clínico randomizado para que como a Zila disse seja um próximo estágio da pesquisa e que a gente possa verificar que isso realmente está acontecendo em grande escala mas são indicadores que colocam a gente bastante animados em relação a continuar com a pesquisa investindo nesse tipo de intervenção e os alunos dizem discutir as situações sobre bebidas alcoólicas sabendo a opinião de cada um é uma das coisas que eles gostam no programa e saber quanto é uma dose padrão pode alertar as pessoas que vão dirigir ou seja são informações úteis e que eles podem usar na prática para se manter maior segurança os professores dizem em nenhum momento eu disse não beba mas eu senti que os alunos ficaram mais críticos sobre o consumo de álcool e uma outra professora acrescenta olha eu estou te dando a opção de pensar eu acredito que você é capaz de analisar e esse aluno se sente mais respeitado e eu acho que por isso ele absorve melhor então esse não é um clima que geralmente acontece quando esse assunto surge na escola em que os alunos relatam que geralmente são sermões e que a opinião deles não é válida eles se sentem valorizados e querem crescer com isso para finalizar eu queria deixar uma outra pesquisa que é bastante incipiente que a gente está fazendo mas que também existe um investimento no desenvolvimento humano que é o programa FOCO que é formar pessoas para conviver esse é um programa que não está focado no consumo em estratégias sobre o consumo de substâncias para se manter mais seguro mas ele está focado em desenvolver uma metodologia brasileira para que a gente possa promover habilidades socioemocionais dos professores dos estudantes e familiares para que em qualquer situação de maior risco essas habilidades possam ser usadas são estratégias do programa a educação emocional então reconhecer emoções dar nome para elas e criar estratégias para tomar decisões em momentos de picos emocionais práticas de atenção plena que são práticas em que ajudam o estudante a observar melhor como ele se sente o que ele pensa e poder tomar então decisões mais seguras que façam mais sentido para a sua vida em relação a doença mental a gente vê adolescentes caindo em estágios de depressão e outras questões que a gente tem visto suicídio aumentando em jovens de 19 a 15 a 29 anos e essas são estratégias que em outros países já tem sido avaliado que melhoram então uma série de condições em relação a saúde mental e também estratégias de comunicação não violenta para que a gente possa cuidar das relações desse jovem entre eles junto com as famílias e dentro das escolas esse projeto ele está sendo feito em escolas públicas estaduais até o momento com 120 alunos em parceria com a diretoria de ensino SUUM também com financiamento papéis PCNPQ e eu queria finalizar com uma reflexão que a gente sempre tem feito sobre a educação preventiva a gente entende no Nepsis que a educação preventiva ela precisa proporcionar condições agora para que a vida seja melhor a cada momento e não para que o que a gente está fazendo agora venha ter um efeito lá na frente quando ele for adulto aquela vera frase do tipo quando você crescer você vai entender não é bem assim precisa fazer sentido desde já para que ele possa usar essa estratégia e para que isso seja realmente útil na vida dele e eu encerro aqui para que se vocês quiserem saber mais sobre as nossas pesquisas entrar em contato tem o nosso site e se quiserem também ter acesso a apresentação tem várias referências de dados que eu trouxe por aqui muito obrigada obrigado Tatiana eu agora queria chamar o Paulo Januzi Cunha Paulo Januzi é professor do programa de pós-graduação do departamento de psiquiatria da faculdade de medicina da USP e pesquisador associado do laboratório de neuroimagem dos transtornos neuropsiquiátricos do instituto de psiquiatria da faculdade de medicina da USP é fellow do departamento de neurologia da John Hopkins foi curso de especialização na área de psicologia hospitalar em avaliação psicológica e neuropsicológica pelo serviço de psicologia e neuropsicologia do hospital das clínicas e aprimoramento em independências químicas também pela faculdade de medicina é graduada em psicologia pela UNESP e sua linha de pesquisa envolve o estudo de aspectos neuropsicológicos clínicos e de neuroimagem em pacientes com transtorno neuropsiquiátrico muito obrigado professor Pacheco obrigado pelo convite pelo honroso convite em nome da FAPESP da Assembleia Legislativa que abriu esse espaço para a gente discutir esse tema de extrema importância e eu diria até de uma certa urgência por ações mais efetivas e mais incisivas com relação a esse problema grave que é o abuso de álcool e drogas na adolescência bom eu sou neuropsicólogo então eu vou falar um pouquinho mais de questões neurobiológicas especialmente sobre esses processos envolvendo maturação do cérebro e funcionamento cognitivo diferenças entre algumas drogas no cérebro do adolescente alguns estudos que a gente tem feito sobre fatores preditivos de recaídas ou seja que tipo de sinais e sintomas que a gente consegue detectar precocemente que vão fazer com que a pessoa fique mais vulnerável a recaídas depois e que ajuda a gente a pensar em estratégias terapêuticas melhores e algumas questões mais ainda polêmicas que são por exemplo relacionadas algumas estratégias que alguns grupos de redução de danos tendem a advogar ou tendem a defender que é por exemplo a questão da maconha será que ela pode ajudar alguns pacientes até ficarem mais concentrados ou diminuir os danos relacionados a cocaína ou será que a maconha poderia ser recomendada como uma estratégia de redução de danos para dependentes de drogas ditas mais pesadas como cocaína eu falo ditas mais pesadas porque o peso da droga é muito avaliado por nós de acordo com a relação que o indivíduo estabelece com a droga então às vezes para um indivíduo o uso de maconha pode ser leve ele pode usar aos finais de semana uma vez por mês numa praia enquanto ele está vendo o pôr do sol ou ele pode usar todos os dias para acordar para poder tomar o café da manhã para poder almoçar para poder trabalhar e para poder dormir ou seja tudo isso envolve um uso muito pesado com danos agressivos para o cérebro desse indivíduo e que são danos difíceis também muito difíceis de a gente tratar diria até alguns casos de dependência de maconha mais difíceis muito mais do que usuários de cocaína por exemplo até porque maconha é quase uma religião então você mexer com a questão da maconha para o indivíduo é você mexer com algo que ele adora ou que ele venera e que ele acha ainda que é natural lamentável vamos lá aqui eu vou falar um pouquinho de epidemiologia do uso da cocaína porque o uso da cocaína tem hoje em dia crescendo bastante entre os nossos jovens não só aqui do Brasil mas de outros países hoje em dia a gente tem cerca de quase 18 a 20 milhões de usuários de cocaína no mundo isso a gente está falando a partir de 15 anos de idade e esse é um estudo recente que tem demonstrado um certo aumento uma certa tendência de aumento de uso no mundo no Brasil temos um estudo feito pela Unifesp o professor Laranjeira que coordenou a gente tem cerca de 2,5 milhões de usuários sendo que nós somos os campeões com relação ao uso de crack no mundo o nosso país é o maior consumidor de crack do mundo então para a gente poder ter noção de como que é difícil também elaborar programas para a Cracolândia programas que em alguns momentos até tentam fazer o melhor de si ou tentam dar o melhor profissionalismo mas a gente sabe que também são programas que precisam ser melhor desenhados ou o programa municipal precisa conversar melhor com o programa do governo e com a federação para a gente poder ter uma política mais unificada para combater esse tipo de problema que é um problema gravíssimo não é um problema só do Brasil mas no Brasil a gente sabe que é extremamente complicado até porque o Brasil a gente tem aqui são alguns países que tem tido aumento da prevalência do uso da cocaína no mundo só para vocês terem uma ideia a gente fala muito da maconha de opioides que tem sido uma epidemia aqui nos Estados Unidos principalmente mas enquanto isso o uso da cocaína e a sua produção tem crescido de uma maneira vertiginosa especialmente porque tem áreas no Peru Colômbia que estão aumentando em termos de cultivo de coca a maior produção já registrada na história então o consumo de cocaína tem aumentado como eu falei nos Estados Unidos e Europa e isso reflete então num risco direto para mortes prematuras relacionadas com a cocaína o professor Gabriel vai falar um pouquinho mais dessa questão das mortes e tal mas a gente vê que nesse artigo recente de 2019 eles falam que a mortalidade por cocaína tem atingido taxas semelhantes à epidemia dos opioides nos Estados Unidos principalmente por esse aumento de produção é uma droga que vai via México e sobe rápido para os Estados Unidos e a gente sabe que no Brasil também a gente tem muitas mortes prematuras aqui é um outro estudo feito pelo Ronaldo Laranjeira pela equipe dele que ele observou que depois de 5 anos de acompanhamento 20% dos pacientes vieram a óbito o que é bastante comum inclusive na nossa prática de atendimento desses pacientes tanto no hospital das clínicas e hospitais públicos como em clínicas particulares por conta não apenas da questão da overdose ou dos problemas cardiovasculares que eles podem ter ou até um derrame cerebral por conta do abuso da cocaína mas principalmente pelo envolvimento com a questão da violência e aí eu digo que não é a questão necessariamente de ser a droga ilícita que vai levar mas principalmente a aquisição de dívidas que essa pessoa faz dívidas repetidas num tipo de comércio que não perdoa então não tem como ele ir para o SPC se ele não pagou a cocaína o traficante ele é implacável então muitas vezes o cara o usuário o dependente químico esse doente que não conseguiu pagar e tentou várias vezes já roubou em casa já fez vários tipos de tentativas para poder pagar isso não conseguiu às vezes a família já pagou o traficante pagou várias vezes depois pagou de novo daí chega uma fala não aguento mais agora se você recair a gente não vai poder fazer mais nada e aí é o momento em que muitas vezes acaba nessa situação letal bom o abuso de drogas é um problema complexo como a professora Zilar e a professora Tatiana falaram aqui a gente tem um quadro da ONODC falando sobre os fatores genéticos que são importantes a predisposição os ambientais que envolvem principalmente a vivência de adversidade não só a diversidade abuso negligência mas resiliência ou seja como cada indivíduo enfrenta aquela situação porque não necessariamente uma situação de abuso vai levar a abuso de drogas a gente sabe que por exemplo tem pessoas inclusive famosas foram abandonadas foram adotadas e que superaram essa situação e que viraram inclusive ícones de empresas como a Apple por exemplo agora tem pessoas que são abandonadas que são adotadas e que sofrem mais com isso ou que isso deixa uma marca maior na personalidade nas emoções uma cicatriz e que ela não consegue desenvolver estratégias de resiliência para superar esse problema e acabam sucumbindo então nesse momento aqui quando tem um acesso e o primeiro contato com as drogas e aí a dificuldade de controlar é ainda maior até porque essas situações de adversidade precoce elas podem trazer um tipo de alteração no próprio desenvolvimento do cérebro que é um estudo que a gente fez com o apoio da FAPESP obrigado doutor Pacheco obrigado da FAPESP porque são estudos que a gente fez inclusive com essa questão de neurodesenvolvimento mostrando o quanto que essa vivência afeta então a própria estrutura cerebral e o funcionamento do cérebro na adolescência tornando então esse indivíduo mais propenso à escalada do uso ou seja aqui é o uso mais vamos dizer sem problemas e essa escalada vai ocorrendo até que atinge um trishoujo aqui um padrão que passa dele e aí vai para o problema relacionado à droga vamos lá quais então as questões relacionadas a essa maturação do cérebro do jovem desenvolvimento primeiro o jovem é um adolescente que está numa fase de transição entre a fase infantil e a fase de adulto ou seja esse período ele ocorre independentemente de culturas ocorre na sociedade indígena sociedade judaica todas as sociedades ocorrem esse processo de transformação algumas sociedades implicam envolvem alguns rituais outras algo um pouco mais processo um pouco mais dinâmico mas é muito característico dessa fase um quadro que um psicanalista chegou a nomear como síndrome da adolescência normal como se fosse uma doença mental que atinge o jovem que atinge o adolescente só que é normal quem conheceu esse termo foi o doutor Maurício Nobel um psiquiatra da Unicamp infelizmente ele faleceu já mas ele deixou uma obra muito bacana sobre o desenvolvimento do jovem ou seja os lutos que ele sofre os conflitos os problemas as inseguranças a sensação de onipotência a instabilidade afetiva e a impulsividade são característicos dessa fase e também uma coisa que é muito importante a tendência a oposição principalmente em relação às figuras de autoridade é um processo normal isso acontecer e até saudável muitas vezes o jovem quer mudar o mundo ele critica muitas questões sociais econômicas políticas da família mas ao mesmo tempo ele tem dificuldade de lidar com tudo isso e é nesse contexto que aparece também então nessa tendência a se opor aos limites às regras o uso de substâncias então claro que aí a questão de ser algo proibido ou seja eu só posso depois de 18 anos torna isso mais atraente como algo desafiador então é um terreno bastante profícuo para a ocorrência da experimentação com substâncias daí a importância do que a Drasila falou de políticas de monitoramento parental de algo que controle melhor o ambiente desse jovem para que ele diminua a chance de vir a experimentar para que a gente consiga pelo menos postergar essa experimentação o máximo possível sabendo que para aquele jovem vai ser inevitável mas pelo menos a gente tenta ajudar no processo de postergar esse contato e por que é tão importante postergar o contato porque primeiro que esse jovem se ele está em uma fase de adolescência com estabilidade emocional e comportamental um dia ele acha que ele quer ser um profissional específico um dia ele quer ser médico no outro dia ele acorda ah não quero ser engenheiro aí no outro dia ele fala nossa engenharia não quero ser piloto de avião enfim é uma instabilidade marcante nessa fase eu acho que é até cruel porque o adolescente ele é obrigado a escolher por exemplo uma profissão com 16, 17 anos diferente de outros países em que você entra num curso de maneira mais geral aí estuda filosofia sim é importante estudar filosofia bom aqui a assembleia acho que não tem dúvida disso mas o governo federal tem é importante estudar filosofia é importante estudar ciência é importante estudar arte escultura geral geografia questões mais gerais enfim até para que a gente possa dar um suporte um acolhimento para esse jovem que está com o cérebro em desenvolvimento então aqui é um estudo da Universidade da Califórnia feito com ressonância magnética mostrando como que é a mudança estrutural do cérebro ao longo do processo de adolescência essa parte aqui em azul é o início do processo de maturação na parte frontal do cérebro e que vai indo para as partes mais posteriores atrás e também ao mesmo tempo começa uma área aqui posterior a ser amadurecida vamos dizer assim biologicamente e vai se encontrando até aqui diferente do que a gente imagina que geralmente a gente pensa em crescimento é aumento de áreas aqui a gente está vendo o que? uma diminuição de áreas corticais as áreas corticais do cérebro elas vão sofrendo um processo que a gente chama de poda neuronal ou seja tem uma massa encefálica enorme uma matéria prima vamos dizer assim e no processo da adolescência através da própria genética uma determinação genética começam a ocorrer essas podas algumas ligações sinápticas que vão sendo eliminadas por conta de que não serão úteis para a pessoa na vida adulta então muitas vezes essas ligações sinápticas podem até guardar memórias ou comportamentos infantilizados que a pessoa precisa de fato eliminar para poder adquirir comportamentos mais vamos dizer adultos e é esse processo então de poda neuronal e também de desenvolvimento de substância branca que não está aqui nesse slide mas que é muito importante a gente pensar que faz com que o cérebro do jovem desculpa se desenvolva de uma maneira vamos dizer saudável indo até mais ou menos aos 21 22 anos o processo para firmar essa substância cinzenta tá enquanto a substância branca que é a parte interna do cérebro ela leva mais tempo vai até 28 30 anos para ocorrer o amadurecimento bom esse então é um terreno bastante vulnerável a questão do uso de substâncias e ao mesmo tempo o uso de substâncias pode interferir negativamente impedindo esse processo natural de maturação do cérebro então não é toa que muitas vezes a gente encontra no consultório no CAPS ou nos ambulatórios pessoas que são dependentes químicas às vezes com 40 anos 50, 30 anos mas que tem uma cabeça um jeito de se comportar uma rebeldia uma falta de comprometimento com as coisas que é muito semelhante ao adolescente tá e é isso que a gente tem que trabalhar muito né para essa pessoa ser reinserida na sociedade ela tem que aprender novos hábitos novos comportamentos ela tem que mudar e deixar de lado esse comportamento e quanto mais tarde a gente começa a tratar mais difícil né se torna aí mais complicado prognóstico isso aqui é um gráfico do National Institute of Drug Abuse que mostra também essa fase da adolescência como sendo a mais vulnerável e quando a gente avalia os dependentes químicos em tratamento a gente vai ver que grande parte desses pacientes em tratamento começaram exatamente aqui ó de 12 a 17 até no máximo 20 anos né então a maior porcentagem a gente vê aqui 14, 15, 16, 17 foi quando eles começaram então como veio a experimentação e quanto mais precoce como a professora Zilá comentou né maior a chance da pessoa desenvolver a dependência até por afetar esse processo de neurodesenvolvimento que fica bastante alterado e que fica praticamente muitas vezes sequestrado pela droga ou seja muitas vezes o cérebro ao ser condicionado com relação ao uso de droga ele acaba querendo sempre aquela repetição do prazer a despeito até da pessoa não querer muitas vezes o indivíduo sabe que não quer que não pode que quer parar mas quando a droga atinge os centros aqui de prazer que eu vou explicar para vocês ela praticamente sequestra o indivíduo a ponto dele não conseguir mais optar ou não conseguir mais tomar as decisões de uma maneira saudável por que eu digo isso? porque isso aqui é um sistema muito primitivo ele tem nos répteis na lagartixa na barata em todos os animais e ele que governa as nossas sensações de prazer e é ele também que faz com que a gente repita situações boas na vida para poder ter uma boa alimentação para poder ter uma vida sexual e para poder até perpetuar a nossa espécie o que acontece é que a droga vem de uma maneira sorrateira sequestra esse sistema todo aqui e quando isso acontece e a pessoa migra para o quadro de abuso e dependência ela passa a ter o universo dela então limitado até a próxima dose o universo dela que antes tinha um planejamento de futuro acaba ficando totalmente limitado e é o que foi cunhado por alguns autores como uma miopia para o futuro obrigado Sandra é como se a pessoa não conseguisse enxergar o futuro não conseguisse planejar mais por conta de que esse sistema fica sequestrado e o córtex pré-frontal que devia funcionar para poder planejar melhor para poder controlar as ações fica praticamente parado ele fica engessado ele fica refém dessa situação toda que é o governo aqui da droga mandando no indivíduo praticamente pode parecer mentira mas quando a gente avalia o paciente e ele fala muitas vezes alguns pacientes relatam o fato assim de não conseguir segurar porque ele começa a ter algumas sensações que ele não consegue descrever ele sabe que ele não pode usar daí ele vai na boca daí ele compra daí ele usa aquilo ele usa chorando ele usa desesperado sabendo que não era para ele estar usando é muito angustiante o paciente que tem a dependência química que sabe do problema que tem e que sabe que precisa parar mas não consegue então são esses pacientes que a gente precisa ajudar melhor precisa ter estratégias mais adequadas porque a droga atinge exatamente uma área do cérebro chamado córtex pré-frontal que governa o que a gente chama de funções executivas essas funções executivas são muito complexas e importantes para o dia a dia então desde a nossa vontade ou drive energia para fazer as coisas esse drive ele está relacionado às funções executivas então muitas vezes a gente fala aquela pessoa preguiçosa dependente químico não quer saber às vezes já tem prejuízo mesmo de drive que a pessoa não consegue mais ter vontade iniciativa para começar a fazer as coisas que ela fazia antes tendo uma certa iniciativa até ela tem dificuldade de se planejar para fazer quando ela planeja ela tem dificuldade de implementar a ação e de manter essa ação até o final então às vezes desiste muito facilmente tenta uma coisa e não dá certo aí tenta outra tenta outra tenta outra é muito comum na história dos pacientes terem começado vários cursos começado várias faculdades entrar numa escola depois é expulsa vai para outra vai para outra vai para outra então instabilidade incrível que a gente vê e a gente acredita que está relacionado também a essa questão do dano cerebral por conta do prejuízo executivo e o prejuízo executivo afeta a adaptação dele em relação ao ambiente por isso que é importante que os jovens tenham sim uma rotina saudável uma relação bacana com os pais o envolvimento com a escola prática de esportes relacionamentos afetivos envolvimento com a comunidade enfim projetos que possam ajudar as pessoas a sua volta para poder ajudar no que? nessa adaptação para que os adolescentes também se sintam mais parte de uma sociedade e contribuindo bom nós da neuropsicologia usamos testes neuropsicológicos para avaliação das funções executivas então para vocês terem uma ideia mais ou menos breve quando o indivíduo está enxergando alguns estímulos visuais um quadro por exemplo ele tem uma ativação de uma região cerebral aqui que é a área ocipital que é essa área aqui atrás do córtex cerebral que integra esses estímulos visuais que entram aqui pelos olhos vão pelos nervos cruzam aqui dentro e são processados lá atrás quando você coloca o indivíduo numa situação de teste neuropsicológico como é o teste por exemplo do Wisconsin Card Sorting Test basicamente é um teste simples que envolve quatro cartas que ficam na frente do paciente como a gente está vendo aqui na figura e o neuropsicólogo tem outro bolinho de cartas e ele vai dando para o paciente uma por uma para o paciente poder associar cada uma dessas cartas com uma dessas quatro do modelo o que o neuropsicólogo não fala para o paciente é que qual que vai ser o princípio de associação ele tem que praticamente adivinhar qual que é o princípio certo de associação porque tem três princípios aqui básicos e lógicos a cor a forma e a quantidade só que o paciente não sabe disso então ele começa aqui por exemplo a fazer associação com a quantidade porque são formas diferentes e aí o psicólogo fala errado isso faz com que o paciente num funcionamento normal já pensa assim bom se não é aqui quantidade eu vou tentar pegar e colocar pela cor ou pela forma isso já é um aspecto importante que faz a gente avaliar o que? a flexibilidade cognitiva da pessoa ou seja quanto que ela consegue a partir de uma resposta do ambiente já mudar o comportamento dela na medida que ela não muda e ela continua pega outra carta e associa de novo por quantidade depois por quantidade de novo e o psicólogo vai falando errado, 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 errado você já pode pensar que pode ter algum problema aí na flexibilidade aí a gente faz a contagem de respostas repetidas e perseverativas que são esses erros que são repetidos a gente faz contagem de acertos a quantidade de categorias que a pessoa consegue acertar se ela consegue as três cor, forma, quantidade também é um desempenho melhor e aí que é a questão a cada dez acertos aí a gente muda também o princípio sem avisar o paciente então quando ele está lá certinho fazendo certinho aí a gente muda daí a pessoa também tem que sacar que aquilo mudou que é um pouco parecido com a vida real a vida real é assim a gente às vezes aprende uma coisa e às vezes o ambiente muda a nossa vida muda e tudo acontece diferente e a gente tem que se adaptar àquilo então a gente também avalia essas questões o que a gente vê quando coloca um indivíduo numa neuroimagem no exame de neuroimagem funcional fazendo esse teste do Wisconsin olhem só que interessante além de ativar aqui as áreas occipitais a gente vê uma ativação enorme aqui na área do córtex pré-frontal então é um teste muito sensível a esse funcionamento vamos dizer das áreas pré-frontais do cérebro e quando a gente olha para alguns estudos por exemplo avaliando os efeitos de drogas do cérebro os efeitos da maconha por exemplo a gente vê que nesse estudo foi feito na Johns Hopkins em pessoas que já estavam há um mês de abstinência da maconha num ambiente protegido ou seja não estavam em uso naquele mês inteiro mas eram usuários pesados de maconha e ela observou que quanto maior a intensidade do uso da maconha mais erros eles tinham nesse teste do Wisconsin e ao mesmo tempo quanto mais envolvido mais intenso aqui o uso de maconha menos categorias eles completaram e aqui eles estavam então 30 dias em abstinência isso aqui foi um estudo feito aqui no Brasil eu participei como colaborador foi feito na Unifesp e que a gente também usou o mesmo teste e o que a gente fez aqui foi uma análise com relação à idade de início e a gente dividiu entre aqueles que começaram a usar com menos de 15 anos e com mais de 15 anos e o que a gente observou também foi que teve um impacto bastante importante em algumas medidas desse teste quanto com relação ao número de categorias e também com relação aos erros perseverativos ou seja quanto mais a pessoa começava cedo aqui o uso de maconha menos categorias elas completavam estão vendo aqui essa barra menor em relação aos que começaram mais tarde e os controles e também quanto mais cedo eles começaram a usar maconha maior a quantidade de erros perseverativos em relação aos usuários tardios e os controles ou seja eles ficam mais ali naquela tecla sabendo que está errado eles erram de novo ou seja e isso é característico de danos frontais no cérebro isso porque a maconha a gente vê que ela atua em várias regiões cerebrais que são essas aqui essas são regiões ricas em receptores para o THC que é o componente neurotóxico da maconha fumada então a gente vê várias áreas áreas de tomada de decisões áreas da memória áreas de recompensa e cerebelo que afeta a coordenação motora isso porque a maconha está cada vez mais concentrada em relação a níveis de THC aqui a gente vê os anos e aqui a gente vê a concentração de THC presente nas plantas apreendidas pela polícia então a gente está falando da maconha que é vendida na rua tem espécies de maconha claro que THC nível até maiores ou mais elevados do que 12% mas aqui está falando de média então em média THC tem aumentado bastante enquanto o CBD que é o componente terapêutico da maconha que pode fazer realmente bem tem diminuído a cada ano como vocês podem ver aqui no gráfico que é essa barrinha aqui em azul então é muito hoje em dia a gente sabe que não dá mais para o adolescente advogar que eu vou fumar por causa desses efeitos benéficos porque hoje em dia a maconha tem cada vez menos essa substância aqui e aumento do THC por quê? porque THC que vicia que dá barato e que faz vender mais o CDD não aqui então é um estudo que a gente fez sobre a questão mesmo de início de uso de drogas mas aí com usuários de cocaína eu vou passar meio rápido mas assim a gente também aplicou vários testes neuropsicológicos a gente viu que quanto mais cedo eles faziam então começavam o uso da cocaína também piora o desempenho em várias funções neuropsicológicas executivas em várias áreas cerebrais um outro estudo que a gente tem feito incluindo também auxílio de FAPESP e também colaboração com outros laboratórios como é o caso do laboratório da professora Rosana Camarini do ICB que também tem trabalhado muito junto com a FAPESP eles estudaram em animais é um estudo pré-clínico como que o crack poderia ser neurotóxico ou não em comparação a cocaína cheirada então eles observaram que o crack ou a queima da cocaína produz esse elemento chamado metilecognidina AM que potencializa os efeitos da cocaína que provoca aumento significativo de dopamina e que isso pode estar muito relacionado a efeitos neurotóxicos incluindo até aumento de 50% nas mortes neuronais quando eles pegam aqui neurônios do hipocampo e colocam em uma cultura junto com o AM a gente vê aqui que depois de 3 dias e 7 dias vão aumentando a apoptose ou a morte neuronal por conta do efeito do AM e esse foi um estudo que nos inspirou em relação a pensar também em estudos neuropsicológicos e de neuroimagem e a gente fez um estudo também com testes neuropsicológicos depois desse em que a gente viu que de fato os dependentes de crack têm alterações bem mais pronunciadas nessas funções executivas como a gente vê aqui nos testes e também maiores anormalidades cerebrais especialmente em áreas aqui pré-frontais esse dado aqui especialmente de neuroimagem teve também auxílio do CNPq que teve um chamado a respeito da questão do crack não faz um tempinho e esse estudo aqui está agora submetido a gente ainda não publicou mas a gente observou de fato alterações cerebrais nesses pacientes bom vamos lá com relação a fatores preditivos desculpa as alterações da maconha os outros temas relevantes já indo para o final fumar maconha poderia amenizar os déficits cognitivos o que a gente viu que esse estudo foi já encaminhado para a publicação mas ainda não tem o aceite foi que assim os usuários de maconha em concomitância com a cocaína eles têm déficits muito mais pronunciados do que só os usuários de cocaína primeira coisa que a gente encontrou primeira informação importante em vários testes e quando a gente acompanhou fez o follow up segmento desses pacientes que é o que a gente vê aqui no gráfico os usuários que usavam maconha junto com a cocaína não tiveram nenhum benefício em relação a ficar abstinente a ter menos fissura e tudo mais eles até aqui pareciam ter recaído um pouquinho menos a barra verde é os que usavam cocaína e maconha mas depois no terceiro e no sexto mês isso ficou ainda para baixo ficou inferior ao só usuário de cocaína embora essa diferença não tenha atingido uma significância estatística é possível que as pessoas que fumam maconha com cocaína ou que tentem usar maconha para redução de sintomas de fissura de cocaína possam ter maior chance até de recaída porque eles estão também se intoxicando com duas substâncias bom para finalizar a gente tira muitas questões para falar aqui mas acho que eu já passei do tempo né Sandra então só para mencionar aqui foi um estudo que a gente fez também no estudo de psiquiatria em sabendo que a gente não tem hoje em dia estratégia de tratamento por exemplo farmacológicas eficazes para dependência de cocaína o FDA que é o Food and Drug Administration nos Estados Unidos não tem nenhuma droga que eles tenham aprovado para uso de cocaína para combater o uso de cocaína então a gente tenta pensar sempre que também combater uma dependência com outro com outra medicação com química pode não ser a melhor opção a melhor escolha então a gente pensa sempre em pensar em designar ou delinear estratégias comportamentais para tentar combater ou ajudar as pessoas a tomar melhor as decisões então além do trabalho da Tatiana que é muito bacana de peraí de dar o limite da pessoa aprender dar o limite a gente usou um pouco da estratégia que você precisa para jogar xadrez ou seja ensinando os pacientes a jogar um jogo que é basicamente simples é só um tabuleiro e as peças mas que dentro de um contexto de tratamento em que o paciente precisa aprender regras seguir regras conter impulsos aprender a planejar melhor as ações isso se mostrou bastante eficiente no sentido de ter melhorado mais as funções cognitivas dos pacientes do que aqueles que foram para o grupo placebo inclusive a gente está fazendo agora um segmento desses pacientes alguns que cinco anos depois falam para a gente que ainda estão abstinentes e usando essas estratégias para poder resolver os problemas do dia a dia em vez de já avançar numa peça ou avançar na vida de maneira muito rápida e imediata eles ficam pensando nas consequências eles conseguem controlar melhor a impulsividade claro que não é uma receita para todo mundo mas a gente está pensando que desenvolver estratégias desenvolver pesquisa nessa área hoje aqui no Brasil é fundamental e claro que a gente espera que continue esse apoio bastante importante da FAPESP e da Assembleia e quem sabe o governo federal comece também a dar importância obrigado Obrigado Agora queria chamar o Gabriel Andreusetti ele é doutor e mestre em epidemiologia realizou doutorado sanduíche e pós-doutorado no departamento de medicina da faculdade de medicina da USP e pela escola de saúde pública da Universidade da Califórnia em Berkeley bacharel licenciador em ciências biológicas pelo instituto de biociências da USP especialização em histopatologia e biologia forense pelo hospital das clínicas da faculdade de medicina e mestrado em epidemiologia pelo departamento de medicina preventiva da USP é pesquisador associado ao laboratório de toxicologia forense do departamento de medicina legal ética, médica e medicina social do trabalho da faculdade de medicina da USP e do Alcool Research Group na Califórnia além de membro da Berkeley Postdoctoral Association da International Epidemiological Association International Council on Alcool Drugs and Traffic Safety Certo? Obrigado Obrigado professor Pacheco obrigado pela oportunidade aqui de falar para uma plateia numa casa tão importante como é a Assembleia Legislativa de São Paulo eu vim aqui estender um pouco a discussão do que os nossos colegas falaram anteriormente e focar um pouco mais na violência entre os jovens entre o público em geral também associado ao uso de álcool e outras drogas explicar só brevemente o que a gente faz na faculdade de medicina da USP nós somos toxicologistas forenses o que isso significa esse trabalho ele é muito usado no dia a dia pela polícia para investigar casos de morte sejam acidentes de trânsito homicídios e a gente faz a análise de substâncias para ver se isso teve algum papel na causalidade dessas mortes tudo isso começou muito tempo atrás 500 anos quando um médico ele estava testando medicamentos naquela época era o único jeito que tinha ele foi acusado de assassinar de envenenar os seus pacientes e ele cunhou isso na defesa dele perante a justiça da época em que ele falava assim não tem essa o remédio pode ser um veneno o veneno pode ser um remédio tudo depende da dose e isso daí hoje em dia é o marco da toxicologia e é muito coerente com o que a gente vem discutindo aqui hoje com relação às drogas a gente discute muito os riscos os benefícios e é bom a gente ter em mente que não existe uma droga sem riscos e era justamente isso que já foi descoberto há 500 anos atrás a gente congrega esse trabalho da toxicologia forense com a epidemiologia que é justamente trazer aos autoridades públicas aos agentes de saúde qual a situação não só de um caso em particular mas qual a situação do uso de álcool e drogas na violência no Brasil em São Paulo e a gente trabalha muito com São Paulo aqui o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo qual o nosso problema então aqui você tem um padrão isso aqui é da Inglaterra mas serve para o resto do mundo quais são as drogas que mais matam no mundo você tem o cigarro matando quase duas, três vezes mais que todas as outras juntas em seguida você tem o álcool e as drogas ilícitas o que existe o real problema dessas mortes aqui é que faltam evidências científicas para informar nossas políticas públicas como muito bem apontaram aqui os outros palestrantes então nós temos aqui em menos de 50 anos isso aqui era o tipo de propaganda que existia médicos fazendo propaganda de cigarro o que hoje em dia é inaceitável e temos propagandas políticas de saúde pública totalmente ao contrário do que existia por que isso aconteceu? porque a evidência científica veio, pautou e foi implementada políticas então esse é o real problema qual a situação do mundo e Brasil com relação ao uso de álcool e drogas? existem diversos levantamentos discussões esse aqui é um padrão geral que eu peguei da UNODC do último reporte de 2018 e dá bem a realidade nossa aqui então o Brasil ele tem um consumo elevado de álcool comparado ao nível mundial mas ainda menor o tabaco a gente conseguiu um grande sucesso nas últimas décadas redução de quase um terço nas últimas décadas comparado ao resto do mundo a maconha ela é a droga ilícita mais usada no mundo no Brasil também você em seguida tem os estimulantes em que você vai ter as anfetaminas o êxtase a cocaína prefazendo um número menor de uso mas veja que interessante aqui como apontaram os outros palestrantes o uso de cocaína no Brasil está acima da média mundial e os opióides que não é um problema ainda muito grave no Brasil mas eu diria que a gente tem que ter muito cuidado porque um problema que não é estudado não quer dizer que aquele problema não exista então a gente tem muito poucos estudos na área de opióides e de outros medicamentos prescritos o álcool é o grande vilão da violência no mundo nós temos 2 bilhões de consumidores 3 milhões de mortes anuais quase 5% de todas as mortes no mundo e cerca de 20 a 30% de todos os homicídios e acidentes de trânsito que ocorrem no mundo isso é uma estatística bastante genérica seriam devido ao uso de álcool as drogas exceto o tabaco aqui que ele mata por outras razões as drogas ilícitas elas causam menos mortes mas não são desprezíveis e você também tem que ter em mente que as pesquisas para as drogas ilícitas são muito menores do que para álcool cerca de 450 mil mortes 40% disso seria resultante de overdose no Brasil qual a nossa situação a nossa situação é bastante agravante no Brasil em relação à violência em geral e eu vou tentar expandir um pouco como o álcool e as drogas entram nisso então nós temos diversas causas de violência no Brasil relacionadas a drogas e violência as proporções que nós atingimos hoje em dia e corrobora o que o deputado aqui falou no começo são inaceitáveis esses números se mostrar esses números em qualquer palestra mundial as pessoas vão ficar estarrecidas são cerca de 40 mil mortes no trânsito 60 mil mortes por homicídios ao ano o álcool é a principal causa de morte para homens adultos na América Latina uma morte a cada 2 minutos é atribuída ao uso de álcool qual a associação Brasil vamos ver então causas externas são todas aquelas mortes que são o que a gente vai chamar aqui genericamente de violentas as mortes violentas no Brasil elas estão ou constantes ou aumentando e em um nível bastante perigoso eu diria então você pega por exemplo na última uma década e meia que esse gráfico mostra os homicídios aumentaram os acidentes de trânsito praticamente constantes e os suicídios que é aquela morte mais silenciosa porque pouco se fala nós temos um aumento significativo a cidade de São Paulo nós sempre utilizamos a cidade de São Paulo como modelo por causa da proximidade e também da facilidade de a gente interagir com os órgãos públicos de verificação de morte aqui de São Paulo e o São Paulo é uma experiência única no Brasil porque nós tivemos uma queda gigantesca dos homicídios nesse mesmo período os acidentes de trânsito apesar por volta daqui do começo da década eles eram o dobro do que a gente tem hoje e os suicídios caíram e ninguém sabe muito bem o porquê mas essa é a situação de São Paulo o que nós fazemos aqui eu vou falar um pouquinho das pesquisas da faculdade de medicina do nosso grupo de toxicologia forense o que nós fazemos é tentar porque a gente vê esse mundaréu de mortes muitos de nós somos peritos criminais trabalhamos no IML e nós vemos isso diariamente durante as nossas pesquisas e a gente queria saber a gente nunca viu pesquisa nunca viu ninguém comentando sobre álcool e drogas nessas mortes isso estou falando de mais de 10 anos atrás então a gente começou a falar assim olha o primeiro passo para você solucionar um problema é você ter o dado e eventualmente ver o que uma política faz ou não se ela é eficaz ou não então nós começamos mais ou menos 10 anos atrás a fazer pesquisas nesse campo então entre os jovens as causas externas de mortalidade é a primeira causa de morte no Brasil e não são jovens muito jovens é de 5 a 44 anos pegando a faixa mais produtiva do indivíduo na idade adulta São Paulo aqui é o estado de São Paulo hoje em dia no estado de São Paulo se mata mais por acidente de trânsito do que por homicídio na verdade é diferente da cidade de São Paulo mas mesmo assim vocês veem na idade jovem o homicídio a agressão ainda é o maior problema então nós começamos a falar vamos fazer pesquisa sobre isso vamos tentar descobrir o que existe o álcool está causando acidentes de trânsito na cidade de São Paulo então fizemos esse primeiro estudo em 2005 907 vítimas fatais de acidentes de trânsito na capital paulista durante o ano todo e descobrimos 40% das vítimas estavam sob efeito de álcool no momento da morte a maioria dessas vítimas alcoolizadas eram jovens grande parte de acidentes tanto os alcoolizados quanto o total eles ocorrem nos finais de semana entre meia noite e seis da manhã que é o período da balada como nós sabemos e entre os motoristas o uso de álcool é excessivo que seria esse limite acima de 0,6 mais ou menos três doses padrão de álcool ele é bastante prevamente aí nós tivemos várias tentativas de políticas públicas nesse meio do caminho em 2008 veio a lei seca redução do limite de alcoolemia eventualmente em 2012 a redução para o limite 0 que hoje em dia a tolerância é 0 nós também perguntamos essa lei é eficaz no Brasil nós sabíamos que ela era eficaz no resto do mundo mas no Brasil nunca tínhamos tentado então fizemos esse estudo cidade de São Paulo mostrando que após a implementação da lei aqui você tem o estado mortes e cidade em ambos as mortalidades por acidente de trânsito caíram após a introdução da lei e no mais recente estudo que a gente fez com o apoio da FAPESP a gente tentou mensurar isso não só com base nos recortes da vigilância de mortalidade dos órgãos públicos nós tentamos criar a primeira prevalência de base populacional tentar entender realmente como é o uso de álcool e drogas relacionado à mortalidade na cidade de São Paulo como um todo e aqui só alguns detalhes desse estudo nós descobrimos então foi feito em 2014 2015 quase 5, 10 anos atrás depois dos estudos anteriores que eu citei e a prevalência do efeito esses aqui são só acidentes de trânsito a prevalência de vítimas mortas sob efeito de álcool chegou até a aumentar cocaína fizemos para outras drogas também nesse estudo o que não é uma estatística fácil de obter de dados de base de dados rotineiras e nós também vimos que foi uma prevalência preocupante 20% estavam sob efeito de cocaína e 20% quase de maconha também fizemos estudos com os acidentes de motos hoje eu não sei se vocês sabem mas as motos são as principais vítimas no acidente de trânsito no Brasil e em São Paulo também é um terço das mortes no Brasil são devido a acidentes com moto hoje em dia em São Paulo é a principal causa modal envolvido em morte na cidade de São Paulo e nós verificamos também a mesma coisa feito no estudo no HC no hospital das clínicas da USP verificamos que o uso de álcool era bastante prevalente junto com de outras drogas chegou a ser até maior só que daí vem a pergunta isso não é uma associação causal eu estou só fazendo um recorte no tempo e verificando quem estava sob efeito ou não e nós fizemos uma metodologia que já tinha sido empregada em países desenvolvidos que é a associação com a culpabilidade do acidente então nós enviamos peritos na cena do acidente e conseguimos fazer uma taxa de culpabilidade e verificar com a prevalência de álcool o que a gente notou que aquelas vítimas que eram consideradas mais culpadas elas apresentavam também uma maior prevalência do uso de álcool logo o uso de álcool estava mais associado à causalidade desses acidentes do que as outras drogas apesar do número maior de outras drogas nessas vítimas nós fazemos parte também do projeto Bloomberg para a segurança no trânsito começou em 2015 é uma entidade filantrópica americana eles financiam estudos porque eles acreditam justamente que a fonte de mudanças populacionais principalmente em países de desenvolvimento é a partir da base de dados você precisa ter dados para mover ações e aqui é um aspecto de São Paulo o que nós temos atualmente cerca de 800 mortes maioria pedestres motociclistas e uma frota bastante alta só alguns dados vou passar por cima porque aqui nem envolve tanto álcool e drogas mas a gente vê que após esse aqui foi feito em 2015 para frente a gente vê uma queda nas pessoas que são paradas pela polícia e que estão sob efeito de álcool mas uma controvérsia aí no meio que o número de recusas porque no Brasil você pode se recusar a fazer o teste do etilômetro popularmente conhecido como bafômetro aumentou vertiginosamente nos últimos anos ou seja apesar de nós termos pessoas que estão diminuindo o número de pessoas dirigindo sob efeito de álcool a gente tem um maior número de pessoas também recusando esse teste a velocidade é outro problema nós tivemos aqui uma dinâmica bastante interessante com as reduções das velocidades que foram implementadas em São Paulo ao longo do tempo mas hoje em dia olha aqui é um índice bastante alto de pessoas sob excesso de velocidade na cidade de São Paulo o que é junto com álcool e drogas os dois maiores contribuintes para a mortalidade no trânsito e também o centro de segurança que é uma política extremo sucesso em todo o Brasil nós verificamos que na cidade de São Paulo também apesar do uso no passageiro ser bem menor do que no dianteiro e um dado preocupante de bastante relevância para as crianças é que nem 50% aqui das pessoas usam as cadeirinhas que seriam os equipamentos obrigatórios para a condução de menores de 12 anos e os homicídios sempre foi de grande relevância na cidade de São Paulo quando nós começamos aquele mesmo estudo de direitos de trânsito nós também fizemos para homicídios que tinha uma taxa ainda bastante alta nessa época mesmo padrão 40% das vítimas alcoolemia positiva maioria das vítimas com alcoolemia positiva jovem forte correlação aqui a gente fez com todos os distritos da cidade de São Paulo uma forte correlação dos níveis dessas vítimas de álcool com a região central o que nos remete justamente a onde as pessoas mais estão saindo e fazendo as atividades de lazer grande parte das vítimas no Brasil em São Paulo são mortas por armas de fogo mas foi interessante achar que o consumo de álcool foi maior entre aquelas mortas por armas brancas o que pode contribuir um pouco para a dinâmica nesse tipo de assassinato e a maioria das mortes novamente no período noturno para a madrugada com o apoio da FAPESP também pudemos fazer então um estudo que desse a relevância populacional para a cidade e constatamos para 2014 2015 10 anos depois que 30% das vítimas de homicídios estavam sob efeito de álcool então deu uma diminuída mas olha aqui para homicídios nós achamos uma das maiores prevalências entre todas as causas de morte para uso de outras drogas como vocês veem aqui para cocaína canábis benzodiazepínicos que seriam os antioserulíticos e todas as drogas em conjunto o que é bastante preocupante cerca de 20% e os suicídios que é uma causa de morte ainda negligenciada perto comparado com as outras duas que a gente citou anteriormente nós fizemos um estudo em 2005 também todas as vítimas de cidade de São Paulo 30% estavam sob efeito de álcool na hora da morte fizemos um outro estudo de tendência temporal durante 4 anos e a mesma faixa 30% positivo para álcool a intoxicação sendo como o método mais prevalente entre mulheres e um enforcamento maior entre os homens e o estudo de base populacional ele deu umas prevalências um pouco diferentes isso vai por diversas razões metodológicas mas a tendência é que você acredite mais naquele de base populacional para informar políticas públicas e o uso de álcool ele não era tão alto assim cerca de 15% mas em comparação olha as drogas prescritas elas foram bem maiores então com base disso o que a gente faz então a gente fornecer os dados para a população para os órgãos públicos quais são as estratégias que a gente deve tomar para coibir esse uso então porque uma ele está em demasia as porcentagens dizem por si só as mortes o número são os inaceitáveis qual a estratégia que a gente deve seguir como país como cidade para alterar esse panorama na minha visão é muito mais fácil você copiar modelos que já foram implementados com base científica de países e de outros locais do que na realidade tentar inventar modelos muito inéditos que não tem comprovação então aqui vão algumas ideias que já foram citadas pelos outros palestrantes mas que eu acho interessante citar então as campanhas escolares elas são de fundamental importância para disseminar a informação aos jovens as pessoas não sabem como beber as pessoas se você perguntar agora para especialistas aqui da área eles não sabem te dizer o que é mais relevante o uso de cocaína com álcool o uso de álcool só ao volante qual é pior essas questões ainda estão em voga na ciência e a gente não sabe a resposta então a informação aos jovens do que a gente já tem é de suma importância mas lembrar que em termos de consequências danosas como as que a gente estuda os homicídios eles tem pouca influência eles não acabam gerando resultado lá na ponta do iceberg do problema que são as mortes o apoio da mídia é fundamental o caso da lei seca ele foi o de melhor exemplo que nós tivemos na nossa área e isso é comprovado pelo resto do mundo a resposta do setor da saúde ela é fundamental então existe uma estratégia que é bastante simples e sem custo e ela é altamente eficaz no resto do mundo são as intervenções breves como que funciona você vai pegar essas pessoas que elas chegam no pronto atendimento ou primeira violência que sofreram primeiro caso de dependência ou problema com droga e você faz uma intervenção breve sobre esse problema porque muitas vezes esses problemas podem ser evitados não deixar tornar a morte que é o maior custo é onde o estado vai mais gastar é onde a família vai mais sofrer então essas intervenções breves elas são eficazes e funcionam no Brasil eu não tenho conhecimento disso estar implementado em nível nacional mas eu tenho certeza que alguns lugares já utilizam e também taxação como a gente vai falar adiante aqui é uma das mais eficazes para prevenção de mortalidade devido ao uso de drogas mas às vezes você não precisa aumentar às vezes é direcionar esse montante de taxação que já existe para bebidas para outras drogas e direcionar para programas específicos de prevenção de álcool e drogas e tem estudos mostrando que isso funcionou de maneira fantástica em outros países a disponibilidade e o preço como citaram aqui o aumento no preço do álcool ele tem uma associação forte e direta com a diminuição das consequências a restrição de horários a restrição do uso danoso como bem citou aqui a professora Zila temos casos que foram feitos aqui em diadema muito próximos onde diminuíram o horário de funcionamento dos bares e caiu em 44% os homicídios e drogas e direção esse é um fator muito importante a literatura científica é vasta no sentido de que você prevenir as pessoas de andarem sob efeito de álcool e drogas você diminui os acidentes de trânsito então São Paulo é um caso que eu diria bastante de sucesso para o Brasil mas nós estamos ainda muito longe dos outros países quanto Nova York comemora que caiu a 200 o número de acidentes de trânsito fatais em Nova York nós ainda estamos lá por volta dos 800 então tem muito trabalho a fazer e drogas e violência como prevenir é muito mais complexo na minha visão do que fazer uma blitz de polícia essas violências ocorrem em ambientes públicos e em ambientes privados como você vai prevenir isso existem maneiras que já foram testadas em outros países aqui vai uma brincadeira com o filme Minority Report que eles tentavam prever os homicídios por volta por meio de um método de ficção científica mas isso foi provado que pode acontecer ele simplesmente isso aqui é um modelo de Cardiff que foi utilizado na cidade de Cardiff na Inglaterra onde eles agregaram as bases de dados e colocaram em contato os policiais com os hospitais e com o governo local para implementação de políticas públicas qual foi o resultado? redução tremenda de violência em bares em ruas diminuição de custos de atendimentos hospitalares redução dos custos dos órgãos policiais e hospitais ou seja essas soluções são relativamente simples e podem ser implementadas a qualquer momento por qualquer população e os suicídios como que a gente está no Brasil? eu acho que é uma das causas mais negligenciadas como eu disse a gente tem uma taxa ainda bastante inferior aos outros países desenvolvidos como vocês podem ver nesse gráfico mas nós temos um número relevante são mais de 10 mil mortes ao ano crescente esse número e como prevenir? existem estratégias você pode restringir os meios que as pessoas cometem suicídios existe a educação geral que é de extrema importância a intervenção breve para coletar pessoas que estão com problemas e podem ser admitidas em determinados tratamentos o rastreio na atenção primária e como que está o meu tempo? já acabou? desculpa bom, só para concluir então eu acho assim a gente está na cidade de São Paulo com suporte técnico científico que a gente tem de órgãos como a FAPESP de políticas públicas já bastante avançadas em comparação ao resto do país eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão para continuar galgando progresso mas a gente não pode esquecer que a história de ações não feitas ela é bastante cruel com a gente então a gente pega aqui o exemplo da Cracolândia na verdade eu não achei uma foto da década de 90 mas esse problema vem desde a década de 90 e olha como nós estamos no momento atual e você vê outros países como aqui o Needles Park em Zurique que ficou famoso no mundo tinha a mesma situação e olha hoje em dia é um dos pontos turísticos de Zurique e com relação a acidente de trânsito mesma coisa nossa realidade no Brasil é dramática enquanto os outros países no mundo foram todos obtendo quedas sem nenhuma bala de prata simplesmente pautado em dados informações fidedignas e eficácia de gestão acho que era isso que eu tinha que falar qualquer dúvida muito obrigado pela FAPESP e pela Assembleia convidamos então aqui os pesquisadores a compor a mesa como eu disse e nós temos um belíssimo microfone postado à esquerda de vocês à minha direita gostaria então que a gente tivesse perguntas que pudesse a professora Zila o Sanches precisou ir mas nós temos a mesma competência técnica aqui na mesa e só para dar um retorno para os pesquisadores porque eu estava circulando e a frase que eu mais ouvia era nossa uau como eu precisava ouvir essas coisas como eu precisava ter acesso a esses dados esse tipo de informação que mais uma vez acho que aponta a relevância do tema a importância de a gente discutir isso aqui nesse ciclo mas que esse tema ele se mantenha na casa e a gente conta com a presença da FAPESP e dos pesquisadores para que a gente continue então fortalecendo as políticas públicas naquilo que é necessário com os respectivos informações e dados e a gente possa qualificar a produção legislativa dessa casa então perguntas temos boa tarde meu nome é Carolina eu também fui pesquisadora FAPESP toda a minha carreira da iniciação científica até a pós-doutorado eu sou antropóloga e embora não trabalhe exatamente com os danos com a prevenção como eu trabalho com situações de festa de produção significados e a brincadeira da festa do encontro na nossa cultura está muito associada ao uso de psicoativos eu queria gostei muito da apresentação de todos são informações úteis são informações importantes para orientar as políticas públicas tenho certeza mas eu queria fazer uma pontuação com o Paulo porque embora no decorrer da apresentação ele vem trazendo como pesquisas pontuais sobre a maconha sobre o álcool e a combinação delas eu preciso falar que eu fiquei um tanto incomodada que no meio da sua apresentação Paulo você fala de drogas então as drogas tem efeitos x efeitos y as drogas provocam danos e talvez exatamente quando a gente for falar com o público maior a gente tem que ser específico porque sabemos que drogas são substâncias muito diferentes que tem efeitos diferentes danos diferentes então eu queria só perguntar nas suas pesquisas o quanto vocês são preciosos com o tipo de substância porque muda completamente os quadros sociais os quadros de uso cultural e peço então também para falar quando você fala de forma geral as drogas causam tais danos em tais lugares do cérebro que gostaria de saber se existem pesquisas mais precisas ou se essa pesquisa foi feita com que droga qual é o seu nome mesmo? meu nome é Carolina Paulo entendi por drogas Paulo posso fazer uma gentileza só depois da pergunta fazer as três e aí a gente eu sou João Paulo Otufo pediata represento o assunto de drogas na sociedade brasileira de pediatria e sociedade de pediatria de São Paulo Conselho Federal de Medicina bom a minha colocação é o seguinte eu estou um pouco cansado de estudos pilotos a respeito da questão de droga porque na verdade nós precisamos de uma política pública de saúde eficaz para a gente andar porque a gente está sempre comentando às vezes até coisas óbvias dizer que o álcool está envolvido no acidente de trânsito vai mudar um pouco a estatística mas o que que nós precisamos fazer na verdade para coibir isto e nós temos exemplo clássico brasileiro que é o tabagismo quer dizer o que foi feito no tabagismo onde eu participei ativamente disso nós tiramos a propaganda da mídia aumentamos o preço do cigarro legislação forte e punição para quem não cumprir legislação forte dizendo não fumar em ambiente fechado então nós precisamos de coisas simples e práticas então por exemplo eu estou hoje com uma carta para a gente pegar para a Janaína da sociedade brasileira de pediatria parabenizando pelo início de discussão de festa open bar e é impressionante como isso foi apegou assim despreparada no sentido de não ter apoio nesse sentido então acho que um pouco que a gente tem que fazer não só eu também sou pesquisador então mas a gente tem que fazer um pouco o advocacy dessa história porque quem vota são os deputados e quantos deputados nós temos hoje aqui dentro dessa casa assistindo este movimento então se a gente não fizer o advocacy nós vamos estar sempre discutindo trabalhos e tal e é porque o que precisa fazer nós sabemos vide o que foi feito com o tabagismo então acho que a gente tem que partir para a luta no sentido de quem vota as coisas são eles e se a gente não atuar com eles a coisa não anda então é mais um desabafo do que uma pergunta boa tarde meu nome é Valmir Valmir Dutra de Moraes sou policial militar a minha questão é a seguinte se existe alguma alguma pesquisa no sentido de saber aonde aonde a maioria das pessoas que usam droga ou álcool que tem problemas com drogas ou álcool é onde é que começa parece que a gente começa a conversar a respeito a partir dos 12 anos de idade assim na minha na minha concepção na minha visão parece que se a gente conseguir impedir que aquele que o jovem de 12 a 19 anos entre nas drogas a partir dali parece que nós vamos ter uma redução redução muito grande ou seja quem entra depois dos 19 anos talvez ele não tenha tanta dificuldade de reverter né quanto quem entra lá começou lá nos 12 anos e me parece tão simples isso porque assim vindo da própria da realidade minha e das pessoas que nos cercavam é claro que cada região tem a sua característica mas o que a gente vê é que nos Estados Unidos por exemplo onde eles gastam mais dinheiro no programa antidrogas não é nada disso é em levar o garoto para ser escoteiro para ser para participar lá dos fuzileiros dos jovens fuzileiros quer dizer ocupar aquele garoto lá nós como nos falta recurso para todo então o que que eu vejo o que que eu via na minha na minha realidade na realidade que cercava que aqueles que aqueles jovens ali que estavam na escola e que iam para a escola da escola iam para o Senai fazer um curso porque ele tinha que trabalhar e que só tinha no final de semana e aí no final de semana ele jogava bola então tinha que acordar mais cedo no domingo do que nos dias de semana porque no dia de semana ele ia trabalhar as oito ia para a escola e de lá ia para o trabalho ou vice-versa e a partir dali ele ia ter que fazer um outro curso para poder de torneiro mecânico até estar em extinção né porque as máquinas tomaram conta mas ele ia profissional e fazer curso de torneiro mecânico ele ia para ou ele ia treinar futebol e tal e quando você vê você já fez dezoito, dezenove anos e não entrou nas drogas e a partir dali não vai entrar mais né então me parece muito aí já é um pouco de achismo que aquele garoto que pode beber que pode se drogar que tem dinheiro para comprar droga e que se der alguma coisa errada ele corre para o colo da mamãe lá e está tudo resolvido parece que ele entra com maior facilidade aquele que não tem dinheiro nem para tomar o lanche na escola ou que não tem tempo porque ele precisa correr atrás dos recursos para trabalhar para ajudar em casa para pensar no futuro dele que ele sabe que se ele falhar se ele for parar lá na Cracolândia ele não sai nunca mais não tem a casa para ele voltar parece que é mais difícil então a minha pergunta é assim se onde inicia o uso de drogas e se a a precocidade em usar drogas tem a ver com a dificuldade em sair dessas drogas muito obrigado eu vou fazer o seguinte já que a gente tem mais três temos três temos três é isso? então mais três posso fazer só essa rodada e assim exercitem o poder de síntese e concisão assim é importante tá bom com relação a questão da droga mas pelo tema hoje a gente está falando de álcool drogas adolescentes a gente está falando de drogas psicoativas que causam algum efeito relaxante estimulante o que for e eu mencionei mais esse aspecto quando eu falei do circuito de recompensa quando eu falei quando todas as substâncias atingem aquela área e sequestram acho que foi isso aquele momento mas os papers os artigos estavam bem divididinhos sim a gente avaliou num paper especificamente a maconha no outro cocaína a gente dividiu quando começaram quando terminaram enfim os papers são bem assim se quiser posso te mandar depois as cópias e claro que esses indivíduos não usam só uma droga e aí a gente tenta controlar pelo uso de outras drogas também para ver questões de efeito e tal só rapidamente para tentar falar um pouco a respeito dessa última pergunta que eu achei bem bacana tem alguns estudos pré-clínicos com animais que mostram que quanto mais você deixa um animal restrito num ambiente assim mais isolado ou com menos atividades com menos estímulos maior a chance do rato de fato ser dependente de uma substância assim que ele tiver o contato a gente usa até o termo mais substância do que drogas hoje em dia até corrigindo mas aí você coloca o ratinho numa caixinha cheia de estímulos que a gente chama de ambiente enriquecido rich environment isso protege o animal de fato ao entrar em contato com a droga ser dependente ou virar um abusador rapidamente então está muito de acordo ao encontro do que o senhor falou que independente de classe social quando você tem muitas atividades você tem compromissos você não fica aquele período vazio você não tem a conivência dos pais que vão dando para você disponibilidade tudo mais quando você tem compromisso você tem atividades você tem rotina e quando você tem um ambiente mais rico de estimulação esportiva de profissional escola e a tua agenda está mais repleta de atividades produtivas menor a chance mesmo de envolvimento isso a gente está vendo com estudos com animais e agora tem alguns estudos que a gente tem feito também com humanos bom obrigado eu posso comentar no que o professor Lotufo apontou eu concordo eu acho que a gente já passou da hora de aplicar certas atitudes na nossa sociedade muitas dessas atitudes com relação a prevenção de álcool e drogas passam por legislações e eu acho que onde a gente está aqui tem que ter um contato mais fino com o corpo técnico que seriam os pesquisadores os médicos atuantes da área eu também acho o caso da lei seca ele foi muito clássico porque ele foi uma mudança rígida na legislação que foi a nível congresso federal e foi todo um você viu que na verdade as cidades que obtiveram as maiores os maiores benefícios as maiores quedas foram as cidades que já tinham a fiscalização implementada São Paulo e Rio de Janeiro a lei ela veio e deu um gás naquilo e por isso você viu a queda posterior nessas cidades e eu acho assim é uma união eu pego o caso dos Estados Unidos quando eles criaram o corpo o NHTSA que é o órgão como se fosse de trânsito deles eles até comentam aos diretores que foi uma união de esforços uma foi a sociedade que fez um papel fundamental com os Mothers Against Drunken Drive que foi uma mãe que teve o filho perdido num acidente de trânsito por um motorista bêbado e ela começou a ir com o congresso e tudo mais e as leis foram mudando e o corpo técnico do órgão que exigia que todas as implementações de leis fossem pautadas em ciência eu brinco que nos Estados Unidos por exemplo você vai implementar uma mudança de merenda na escola você tem que apresentar um paper e isso pode parecer que não é verdade mas é na realidade quando você está dentro dos órgãos públicos de lá você vê essa diferença notória com o tipo de decisão que nós temos no Brasil então acho que se mudar eu acredito que São Paulo tem feito um papel que possa ter um futuro melhor mas realmente passou da hora de algumas mudanças que sejam clássicas de lei por exemplo a gente vai completar agora a última rodada caprichem meu nome é Cristiane eu sou advogada da cidade de Itatuita que representam no interior nós temos um problema muito grave lá na nossa cidade eu acho que é o que mais acontece no interior mesmo nós não temos open bar mas nós temos uma facilidade enorme dos adolescentes que estão comprando álcool no supermercado em bares e no final de semana eles fazem o famoso rolozinho então eles ficam nas praças bebendo e é um problema porque daí todo mundo se incomoda com eles eles ficam ali na praça consumindo álcool e drogas e ficam mudando de praça em praça quando a polícia vai pra lá então assim a minha pergunta é foi-se falado em restrição de horário pra venda de drogas mas não seria cabível restrição de local de venda de álcool porque aqui no Brasil você compra álcool em qualquer lugar até na rua se a gente sair aqui vai ter alguém vendendo mas se a gente restringisse locais específicos pra venda de álcool e esses locais fossem realmente quem fosse comprar lá tivesse que mostrar identidade comprovar isso poderia estar ajudando na restrição de álcool para adolescentes eu tive eu fiz intercâmbio eu morei no Canadá lá tem Grinco Stores então lá você não compra álcool se não for nesses locais aqui não aqui você compra em qualquer local se a gente restringir se tivesse leis específicas pra venda de álcool em locais específicos talvez pudesse ajudar essa é a minha questão Obrigada Pode? Bom primeiramente eu gostaria de parabenizar a todos vocês eu gostei muito eu fiquei impressionada com tudo que eu vi e que eu vi ou vi as pesquisas e tudo mais eu sou do segundo setor eu trabalho no mercado de seguros e há 22 anos eu faço inclusão social no segundo setor com jovens das comunidades e também tem um instituto que capacita jovens brasileiros das escolas públicas e refugiados e imigrantes pro mercado de trabalho então assim eu tenho uma experiência dentro de tudo isso vamos dizer que eu vi uma experiência bastante positiva porque eu nunca participei vamos dizer dentro vamos dizer da cadeia dos jovens que eu tenho com algum problema vamos dizer vinculado a drogas e etc e tal a gente tem alguns problemas mas eu posso dizer que eu estou muito mais do lado do sucesso do que do lado do insucesso então o que eu vejo é estando no segundo setor e aqui toda a parte acadêmica que eu vejo que são mais professores mais a parte acadêmica eu acho que a gente deveria estar muito mais próximos do segundo setor porque às vezes no mercado de seguros ouvindo as palestras e as propagandas e os números e tudo mais a gente não consegue ver nada disso que vocês vamos dizer estão falando aqui então eu acho que essa aproximação com o segundo setor é uma sugestão minha da gente estar mais próximo principalmente com o mercado seguro você falou das campanhas e tal nós estamos no meio do maio amarelo eu não ouvi falando do maio amarelo que é a redução na verdade dos acidentes no trânsito enfim a minha sugestão é só essa a gente sair um pouquinho do meio acadêmico trazer isso para o segundo setor entendeu porque realmente a gente está vamos dizer querendo fazer alguma coisa vamos dizer com todas essas informações que vocês têm aqui e a gente muito pouco vamos dizer tem acesso e está e com relação também ao terceiro setor como ONGs também o que as ONGs estão fazendo como nós estamos sendo empoderadas como é que é essa dificuldade de trazer dinheiro naquilo que a gente vamos dizer na verdade atua muito fazendo o trabalho do poder público então acho que é isso que eu quis trazer para vocês boa tarde eu estou aqui apenas como cidadã o que eu vejo no Brasil é essa essa lenga-lenga principalmente do poder legislativo o povo brasileiro não tem consciência votou no cidadão ele não fez nada não vota nunca mais nele nele nem quem ele indicar né e o problema da droga eu acho que todo dia você você ouve você né tá lá os drogados da periferia da favela dos morros nunca se fala nos donos da droga nos donos do craque que não é aquelas pessoas que estão na estação da luz nos donos das drogas que estão nos apartamentos de luxo nas mansões entendeu e outra coisa que eu observo muito que eu costumo participar vim aqui né o que eu observo muito é que tudo cita-se nos Estados Unidos tudo cita-se a sociedade americana o Brasil vive como sempre viveu dentro da colônia sobre a batuta do sionismo e a imprensa o poder financeiro da mão deles entendeu e o que se vê é isso talvez eu seja a única velha daqui da mesa daqui que está presente aqui eu quero lembrar o pobre Escobar para quem não sabe pesquisa lê vai saber deu uma entrevista onde ele falava no dia que a sociedade americana parar de consumir droga o preço da droga cai no mundo entendeu tudo a imprensa a imprensa se muda na mão do sionismo que faz a lavagem cerebral na população e isso tem que acabar não pode continuar desse jeito não é aquele pessoal que está lá na 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 estação da luz que são os donos do crack da maconha da cocaína isso ninguém fala nada isso é só beleza entendeu boa tarde boa tarde meu nome é Mário Sérgio Sobrinha eu trabalho do Ministério Público em São Paulo parabenizar a mesa pela excelência das apresentações e objetividade 30 minutos realmente é pouco para o conteúdo que vocês têm eu queria fazer uma pergunta a todos a Assembleia Legislativa está discutindo um projeto de lei que vai revogar uma lei paulista que proíbe a venda de álcool nos estádios de futebol uma questão muito discutida nos estados no Brasil como um todo eu queria saber a posição dos pesquisadores levar o álcool que hoje é proibido a ser consumido nos estádios de futebol isso gera algum impacto em questão de violência qual é a posição que a ciência pode emprestar aos legisladores para que possam ter uma pauta mais proativa nessa questão não ficar só no machismo ou na marcha da indústria do álcool que tem interesse em vender álcool em qualquer lugar sem dúvida alguma muito obrigado Olá, boa tarde meu nome é Rodrigo eu gostaria de parabenizar também vou tentar bem rápido aqui na minha pergunta eu sou empreendedor eu trabalho no desenvolvimento de aplicativos para a da saúde também e é um pouco conectado com o que foi perguntado aqui anteriormente sobre o segundo setor que eu vejo são três mundos tem o mundo acadêmico andando em uma velocidade o setor político em uma outra até difícil conectar e o setor também produtivo buscando inovar empreendedores designers enfim todo mundo querendo deixar sua marca também para ajudar a população enfim alguém que tem algum problema então eu gostaria de saber como vocês enxergam esses novos aplicativos gadgets coisas novas de tecnologia para prevenção de uso de drogas e se o que vocês enxergam que o setor produtivo esteja fazendo seja meio negativo que dica que vocês dariam sobre esse ponto de vista científico mesmo para que a gente consiga se adequar às premissas enfim aos embasamentos que vocês chegam obrigado vai lá fica à vontade agora capricho em vocês eu acho que sem sombra de dúvidas a gente tem amadurecido nesse diálogo de se aproximar eu vou pegar um pouquinho de cada pergunta e fazer uma fala só da gente estar aqui a primeira vez que eu estou falando na Assembleia Legislativa eu tenho uma grande satisfação de poder compartilhar os conhecimentos que a universidade tem produzido eu tenho feito esse movimento nas escolas de ir até as escolas de dar curso dentro das escolas ao invés de chamar os professores para fazer curso dentro da universidade esse movimento ele é urgente que ele possa acontecer a gente precisa dentro da universidade melhorar a divulgação de conhecimento existe uma pressão muito grande para a divulgação do conhecimento científico em meios científicos e não sobra tempo para a gente poder divulgar esse conhecimento em outros espaços para dar acesso ao segundo setor ao terceiro setor e toda a população eu acho que vocês estão cobertos de razão e a gente precisa urgente começar a fazer mais isso a gente está começando na produção de material para melhorar a promoção de saúde em relação ao uso de drogas eu acho que essa discussão primeiro ela precisa ganhar espaço para que as pessoas tenham aceitação de novas propostas a gente vem encaminhando nas mesmas propostas e talvez a gente precisa amadurecer um pouco eu vejo esse amadurecimento um pouco como um amadurecimento que teve sobre educação sexual por exemplo de que não podia distribuir camisinha dentro de sala de aula porque ia estimular o início precoce da vida sexual e hoje em dia a gente vê um aumento da infecção por HIV AIDS na população mais jovem com a redução desse tipo de política então qual é o espaço que a gente tem a aceitação da sociedade também para que a gente possa fazer aplicativos e discutir esse assunto de uma forma um pouco mais aberta disponibilizar realmente informações como foi trazido aqui levar as informações que estão disponíveis para esses espaços a gente está tendo um espaço aqui hoje de divulgação sobre isso e ele é muito precioso eu acho que a gente precisa investir mais nisso e sobre as políticas que dão certo muito rapidamente a gente tem a gente acompanhou as mudanças em relação ao tabaco para o álcool não pode ser tão diferente assim as principais mudanças em relação à redução do consumo de tabaco elas estão associadas à restrição de lugares onde essa droga pode ser consumida a maior taxação na droga a Zila foi bem clara em quais são as políticas que dão mais resultados em relação à redução de consumo e reduzindo o consumo a gente reduz os problemas desse consumo também a gente só não pode tentar encaixar as pessoas em categorias a gente tem colocado muito mais a discussão sobre menor risco e maior risco do que o que é certo e errado nessa pauta sobre drogas porque o que é certo e errado tem a ver com uma questão de julgamento moral na vida de cada um da formação familiar questões religiosas e é maravilhoso que as pessoas possam ter opiniões diferentes sobre o que é certo e o que é errado mas é importante também se pautar na ciência para a gente poder entender o que é menos arriscado e o que é mais arriscado e a gente não tem tido aceitação para disseminar práticas que são menos arriscadas por conta dessa dicotomia que ainda fica nessa pauta de drogas do que é certo do que é errado do que pode do que não e é muito difícil avançar eu me sinto cansada também assim como teve uma pessoa que falou muitas vezes a gente leva essa discussão e fica um pouco cansativo porque a gente não sai muito desse lugar então acho que isso é um pouco que eu tenho a dizer sobre o que cada um falou mas enfim tenho meus contatos aí e estou à disposição para a gente continuar essa conversa foram várias perguntas vou ver se eu lembro todas mas a do segundo setor eu acho muito importante essa parceria eu acho que um dos principais problemas hoje em dia para bebida e direção por exemplo é a impunidade das pessoas que acabam matando no trânsito e essas pessoas saem impunes no Brasil a maioria delas eu acho que o segundo setor pode muito bem atuar em formas eu não sei como mas eu já vi isso em alguns outros países de que você tem uma consequência no seguro por exemplo quando a culpabilidade é devido ao uso de álcool ou alguma outra imprudência então acho assim esse tipo de parceria é fundamental a outra pergunta foi com relação aos locais eu reitero o que a professora aqui falou qualquer cerceamento que você faça em relação a local horário isso resulta em diminuição de consequências em relação aos estádios eu nunca vi um estudo no Brasil mostrando isso se alguém tiver eu acho que seria muito importante aí vem a importância dos estudos para você justificar justamente as suas ações eu não sei mas em relação de locais qualquer local que você tivemos exemplo da outra pessoa citando eu acho fundamental começar a fazer isso no Brasil isso já é feito em vários outros lugares do mundo pelo menos locais de maior periculosidade onde está acontecendo um problema mesmo que seja de forma eventual para depois restabelecer mas isso precisa ser pensado e com relação a culpabilidade dos usuários eu sou do setor da saúde eu trabalho justamente querendo beneficiar essas pessoas eu quero eu já cansei de ver tanta morte geralmente são as pessoas com menos privilégios e eu acho que isso tem que parar eu estou com vocês nessa briga para parar essa verdadeira carnificina que nós temos e acabam atingindo os mais vulneráveis como a gente vai fazer para mudar essa situação eu não acho que seja dependente de algum outro país realmente eu acho que tem que ser baseado em políticas que funcionam de A a Z não importa o país funcionou em algum lugar teve resultados por que não tentar no Brasil é melhor do que vir com uma ideia que ninguém nunca tentou e aí ousar gastar recurso público para isso legal, bacana eu queria só complementar com relação a questão de restrição de ambientes com relação ao álcool que sou a favor do que eles todos falaram aqui Gabriel, Tatiana e eu até pensaria em algo um pouco mais amplo a gente discutia apenas a questão de estádio de futebol é um pouco limitado às vezes tem a ver com a pauta atual mas a gente tem que discutir isso de um nível mais amplo por exemplo o uso de álcool nas universidades hoje em dia é um problema gravíssimo eu participei do programa de prevenção na USP durante anos e a gente teve grandes dificuldades a gente não conseguiu na verdade implementar uma política restritiva do uso de álcool por exemplo dentro dos campos da USP foi impossível brigaram lá com a gente não quiseram não sei o que porque é uma cultura já inclusive no estado de futebol é uma cultura hoje em dia a gente tem até hospitais aqui particulares de São Paulo que vendem álcool então assim eu acho que se a Assembleia for pensar em um projeto tem que de fato pegar um modelo do tabaco e aplicar em espaços públicos de risco postos de gasolina você pode abastecer o seu carro e pegar uma long neck e sair andando isso é um convite para você usar as pessoas se reúnem nos postos para beber isso deveria ser proibido no meu entender eu tenho uma cabeça um pouco mais rígida mas não sei acho que mais conservador porque a política hoje ou seja a nossa cultura é extremamente permissiva eu estava inclusive falando hoje de manhã sobre a bizarrice que é por exemplo as pessoas hoje em dia todo mundo na verdade quase todo mundo ao construir uma casa vai ter que ter um espaço para o bar na sua própria casa essa cultura de ter um bar em casa acho que começa em casa não tem que ter bar em casa se tiver bebida tem que estar trancada porque se imagina uma criança um adolescente com acesso ali àquele tipo de droga que é droga substância psicoativa ela é lícita mas é droga isso já devia ser proibido esse acesso deveria estar igual aqueles alvejantes tiner aqueles que você tem que guardar trancado o álcool também então essa política permissiva é muito grave então o que você está dizendo para o teu filho é o seguinte olha meu filho é importante a gente ter uma garrava de uísque vodka pinga que é o corote um real você compra é um absurdo hoje em dia a pinga está mais barata que o leite então aumentar a taxa de impostos aumentar a restrição e fazer com que isso seja algo mais global e amplo como no caso do cigarro que vocês comentaram eu acho que é fundamental para a gente poder ter uma sociedade um pouco mais segura no futuro e em relação a esses riscos bom queria parabenizar a todos e parabenizar a FAPES por essa iniciativa eu sou urologista andrologista sou professor livre docente da USP da faculdade de medicina trabalho na urologia do HC e na patologia com o Paulo Saldigo todo mundo conhece o pepino que é uma figura ícone dos nossos e sou coordenador do grupo de estudo de saúde do homem do IA da USP dos avançados nós fizemos um estudo que demorou 18 anos o senhor Levesse do congresso americano com a ajuda da FAPES pegou o Price Paper em ciência básica com mecanismo de lesão na maconha no sematozoide eu estudo parte reprodutiva nós identificamos mecanismo de lesão da THC na célula por estresse ocultativo vimos toda e demorou 18 anos porque esse estudo comparamos com o tabagismo comparamos com o grupo controle com os pacientes em férteis e a qualidade seminal no usuário de maconha é semelhante à população em fértil então a maconha canabis sativa tem um efeito deletério muito importante na parte reprodutiva na parte sexual a questão toda é que o semograma na parte reprodutiva a questão toda é que o semograma é um exame muito superficial não valia nada então se olhar só pelas características do sêmen como concentração motilidade e morfologia não estão alterados leva a falsa impressão que não faz mal quando você vai analisar a função celular e você começa a analisar mecanismos de controle de função celular como a função de membrana a função do núcleo as organelas começa a haver mitocôndria começa a haver o DNA que é altamente compactado você começa a ver lesões muito significativas nós também vemos a parte sexual desses indivíduos e vemos que não há alteração de testosterona porém as custas de um eixo hipofisário gonadal muito estimulado então para ele manter a testosterona no nível semelhante da população controle a hipófise tem que mandar basicamente de 8 a 12 vezes mais estímulo é como um carro na rodovia uma a 100 por hora o outro a 100 por hora só que um com 5 mil rotações outro com mil rotações então com o tempo isso vai entrar em falência tem vários estudos aí são 1.300 pacientes ao longo do tempo mas vamos publicar agora uma revista de impacto eu só queria trazer para vocês para essa discussão a parte reprodutiva e sexual que é algo que tem que ser levado em consideração cada vez mais os jovens usam maconha de tudo que eu estudo como urologista na clínica privada aí no HC a maconha na minha opinião é muito difícil eles pararem de usar você consegue fazer você orienta em relação ao álcool você orienta em relação até a cocaína mas a maconha eles não largam doutor o senhor está errado para mim não faz mal a sua pesquisa não se aplica a mim porque eu estou tudo bem eu só estou relaxando um pouquinho eu tenho diversos pais que vêm com os filhos usando maconha em conjunto pai com filho o momento de relaxamento do pai é que é esse então só queria trazer para vocês aqui sem perder muito tempo para pensar na parte reprodutiva que é algo que está sendo muito afetado o estudo é pioneiro nosso então é isso aí obrigado muito obrigado nós temos um limite de horário para usar esse auditório você me desculpe eu só queria agradecer nossos convidados queria dizer que nós teremos um novo evento aqui no dia 24 de junho que vai ser um diálogo sobre apoio a pequena empresa inovativa na verdade é o anúncio do resultado da chamada do PIP com a apresentação das empresas e para tirar dúvidas com empresas proponentes que queiram aplicar para o nosso programa de pequenas empresas inovativas no segundo semestre nós teremos quatro temas já definidos gestão de resíduos sólidos envelhecimento em setembro blockchain em outubro e tecnologias para o coração em novembro só dizer o seguinte o que nós tentamos fazer com esses eventos é trazer para cá discussões que possam eventualmente gerar novas políticas públicas nós não não nos limitamos a fazer isso nós temos convidados permanentemente parlamentares da Assembleia Legislativa a ir à FAPESP a discutir conosco ideias de projetos etc. Nós temos também pegado o resultado dessas exposições e levado em todos os gabinetes para deixar aos deputados um resumo do que foi discutido do mesmo jeito que nós entregamos em cada gabinete os relatórios de atividade da FAPESP e a revista da FAPESP mas nós podemos convocar e pedir e trazer cientistas para darem ideias e basearem boas políticas públicas mas nós não somos capazes de substituir o papel da cidadania que tem que cobrar dos parlamentares do seu jeito essa atividade esse ativismo maior em legislações que prevejam por exemplo as questões do uso de substâncias que trazem risco etc então o nosso papel é tentar trazer pesquisadores que mostrem resultados que instruam novas melhores políticas públicas mas sem achar que nós somos parlamentares que tem o voto e são os cidadãos que tem direito a cobrar deles melhores leis e melhores políticas públicas ok obrigado obrigado obrigado